Olá! Bem-vindos a mais uma leitura aqui no Som dos Livros. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse toda semana. Hoje vamos ler Dona do Poder, de Kirsten White. Primeira parte. Capítulo 1. Janeiro de 1453. O inferno era uma festa. Ou, pelo menos, Radu achava que se o inferno existisse, seria parecido com aquela festa. A música pairava no ar como um perfume, adocicando o ambiente, mas sem sobrecarregá-lo. Os grupos de músicos estavam espalhados pela ilha em meio às áreas verdes mais resistentes que sobreviveram ao inverno. Um banquete seria servido mais tarde, porém os criados de uniforme azul já circulavam entre os convidados com bandejas em formato de lírio cheias de comida. Dos dois lados da ilha, o rio Tunka corria sem pressa. Independentemente de seus outros atributos, Murad, o falecido pai de Mermede e antigo benfeitor de Radu, não era do tipo que economizava nos luxos. O arém que construíra na ilha estava sem uso desde a sua morte, mas continuava intacto em sua glória. Os azulejos e o piso de cerâmica brilhavam. As pedras entalhadas nas paredes eram uma promessa de ostentação e paz. As fontes corriam em consonância com o rio. Radu circulou entre os prédios pintados como jardins geométricos interligados entre si pelo curso do rio. Ele sabia que era inútil e não o faria sentir-se melhor, mas mesmo assim procurou. E lá estava ele, perto da casa de banho. Radu foi atraído como uma folha arremessada pela correnteza. Mermede usava a agora habitual túnica roxa e um turbante dourado na cabeça. Uma corrente com pedras preciosas prendia o manto nos ombros largos. Radu tentou se lembrar dos lábios cheios de Mermede abrindo-se em um sorriso, com as sobrancelhas erguendo-se de alegria, não de deboche. Os dois jovens, depois de enfim passarem a fase de crescimento, acabaram com o mesmo tipo físico, alto e esguio. Mas ultimamente Radu sentia-se minúsculo sempre que Mermede olhava para ele. Naquele dia, Radu se contentaria até com isso, mas Mermede nem olhou em sua direção, imune a uma conexão da qual Radu não conseguia escapar. Uma verdadeira glória. Ali o vizir disse a Mermede, com as mãos na cintura enquanto observava a nova casa de banhos. Três construções interligadas, com telhados abobadados como o das mesquitas, haviam sido acrescentadas nos últimos meses. Foram as primeiras obras a antecipar o novo e grandioso palácio de Mermede, capaz de superar tudo o que o pai tinha construído, ou que qualquer um já tivesse construído. Para celebrar seu investimento na capital do Império Otomano, Mermede confidou todas as pessoas importantes que conhecia. Embaixadores de vários países europeus circulavam livremente entre os membros da elite otomana. Mermede mantinha-se à distância, mas distribuía sorrisos e promessas de planos futuros para seu palácio. Além dos servidores habituais, estava acompanhado de Isaac Pachá, um dos mais poderosos de seu cipares, como Al Pachá, o cunhado de Radu, e como sempre, como uma espécie de gosto amargo que jamais poderia ser engolido, Alil Vizir. Radu detestava pensar em seu velho inimigo, Alil Pachá, como Alil Vizir, e detestava ainda mais ter sido responsável pela ideia de pôr Alil em uma posição de confiança para mantê-lo sobre vigilância. Talvez Lada estivesse certa. Talvez fosse melhor se o tivessem matado. As coisas estariam mais fáceis ou, no mínimo, mais agradáveis. Esse lugar, ao lado de Mermede, deveria ser de Radu. Como se sentisse a inveja venenosa de Radu, Alil Vizir virou-se para ele. A boca curvou-se em um sorriso de deboche. Radu, o belo, ele falou. Radu franziu a testa. Não ouvia esse título desde as batalhas da Albânia, quando o inimigo na guerra, Skandenberg, o cunhou. Mermede olhou em sua direção, mas virou a cabeça assim que seus olhares se cruzaram, como uma borboleta que passa direto por uma flor que não considera atrativa. Me diga, continuou Alil, com um sorriso desagradável ainda estampado no rosto barbudo. Sua bela esposa não sabe que o harem ainda não está em funcionamento? Acho que ela está alimentando falsas esperanças de entrar. Os homens em torno de Alil deram risadinhas. Komal franziu a testa e então abriu a boca para falar. Radu sacudiu a cabeça discretamente. Komal desviou os olhos estristecido. Mermede não fez menção de concordar com o insulto. A insinuação de que a esposa de Radu entraria para o harem de Mermede para se divorciar automaticamente, mas também não fez nada para refutá-lo. Minha mulher, não. Radu sentiu o toque suave de uma mão em seu braço. Ele virou-se e viu Nazira. Ela, que não deveria estar lá. A mulher dele não gosta de ter outras pessoas monopolizando as atenções do marido. Por trás de um véu translúcido, o sorriso dela era bem mais reluzente do que o sol de inverno. Suas roupas eram primaveris. Ainda assim, Radu ficou gelado a encará-la. O que ela estava fazendo ali? Nazira afastou Radu dos demais homens e conduziu por um caminho com mais seda do que muita gente havia visto na vida toda. Era uma coisa extravagante, excessiva, absurda, como tudo naquela festa. Reflexo de um sultão jovem e tolo demais para se preocupar com qualquer coisa além das aparências e da própria satisfação. O que está fazendo aqui? Radu murmurou com um tom de urgência. Venha fazer um passeio de barco comigo. Não posso. Eu preciso... Suportar a zombaria de Ali o Vizir? Tentar reconquistar o favorecimento de Mermede? Radu, o que aconteceu? Nazira o puxou para a sombra de uma das construções. Para um observador externo, poderia parecer um momento furtivo de intimidade entre ele e a bela esposa. Radu serrou os dentes olhando para a parede sobre a cabeça dela. Eu tenho negócios a tratar. Seus negócios são meus negócios. Você não escreve para nós. Nunca visita nossa casa. Só descobri por com mal que você tinha caído em desgraça com Mermede. O que aconteceu? Você... Ele sabe? Os olhos escuros de Nazira estavam carregados de significado e com um peso insuportável para Radu. Não, claro que não. Eu... É uma coisa muito mais complicada. Ele deu as costas, mas ela o segurou pelo pulso. Para sua sorte, eu sou inteligente e consigo entender mesmo as coisas mais complicadas. Me conta. Radu passou os dedos da mão livre na beirada do turbante e deu um puxão. Nazira estendeu o braço e entrelaçou os dedos dele com os seus. Os olhos dela tornaram-se mais a menos. Eu me preocupo com você. Não precisa se preocupar comigo. Não me preocupo porque preciso. Me preocupo porque gosto de você. Quero vê-lo feliz. E não acho que sua felicidade esteja em Edirne. Ela enfatizou o nome Edirne, deixando bem claro que não estava se referindo à capital. E sim ao que ou a quem estava lá. Nazira, sussurrou Radu, não posso falar sobre isso agora. Ele quase desejou que pudesse. Estava desesperado para falar com alguém, qualquer um. Mas ninguém poderia ajudá-lo com aquele problema. Às vezes, Radu perguntava se o que Lazar poderia ter dito caso conversassem abertamente sobre o que significava um homem se apaixonar por outro. Lazar sempre foi discreto quanto à sua abertura a algo. A algo a mais com Radu. E Radu recompensou a lealdade e a amizade de Lazar com a lâmina de uma faca. Agora não tinha com quem conversar, a quem fazer aquelas perguntas desesperadoras. Era errado, não era? Amar desse jeito? Mas quando via Nazira e Fátima juntas, Radu não sentia nada além de felicidade pelo que haviam encontrado uma na outra. O amor delas era mais puro e verdadeiro que qualquer outro que tivesse conhecido. Pensamentos assim faziam sua mente girar a mil. E nem mesmo a oração era capaz de acalmá-lo. Radu olhou para a mão de Nazira sobre a sua. Minha felicidade pode não estar no palácio, mas não consigo pensar em nenhum outro lugar. Nazira o soltou com um suspiro. Você pode voltar comigo? Passar um tempo em casa? Fátima está com saudade. Ficar um período longe daqui vai lhe fazer bem. Tenho muitos compromissos. Muitos bailes? Muitas festas? O tom de voz era brincalhão, mas os olhos dela não demonstravam o mesmo divertimento. Essas palavras o feriram. Você sabe que não sou assim. Eu sei. Só tenho medo de que se esqueça. Não precisa fazer isso com você. Não estou fazendo isso por mim, nem para mim. Estou. Droga. Droga, droga, droga. Radu viu um homem passar por eles, de farda naval, uma capa pesada, um turbante menor e mais apertado do que usado pelos soldados ordinários, e um cinto nas cores de mermédia. Estava acompanhado de um dos amigos de confiança de ali o vizir. Que foi? Nazira seguiu o olhar de Radu. Eu preciso falar com aquele homem. Sem ninguém mais ouvir. Ele é o motivo de eu estar aqui. Ela pareceu ficar animada de repente. Ah, é? Ele é. Ela ergueu as sobrancelhas em um gesto sugestivo. Não, não. Só preciso falar com ele em segredo. O sorriso de Nazira se transformou em uma testa franzida. Vocês podem ser vistos juntos? Sim. Mas não pode parecer que nos encontramos de caso pensado, nem que estamos discutindo alguma coisa importante. Eu estava esperando uma ocasião mais tranquila, mas tem muita gente aqui. Ele não ficou um instante sozinho desde que chegou à capital. Ali o vizir se encarregou disso. Suas idas às festas são mais complicadas do que eu imaginava, então. Radu serrou os dentes. Muito. Bom, você tem muita sorte de ter se casado tão bem. Nazira pôs a mão no braço dele e o puxou para o corredor. Me conte sobre ele. O nome dele é Suleiman e ele foi recém promovido ao almirante da marinha. Nazira derruzada. Isso vai ser fácil. Ela flutuou sem esforço, de grupo em grupo, com um sorriso sagaz e uma saudação para cada um. Radu circulava apenas pelas margens das festas ultimamente, ao contrário da época em que era um dos centros das atenções. Mas de braços dados com Nazira, mais gente parecia disposta a parar por um momento e conversar. Ele espichou o pescoço para localizar Suleiman. Nazira o beliscou com força. Calma, murmurou. Depois de várias paradas para conversar com o tio do melhor amigo de seu falecido pai, com o primo da falecida esposa de Kumau e com mais uma porção de gente que Nazira tratava com simpatia e deferência, independentemente da posição da hierarquia social otomana, eles foram se aproximando de Suleiman. De alguma forma, Nazira conseguiu posicioná-los de tal maneira enquanto caminhavam que Radu acabou derrubando o homem ao esbarrar nele. — Ai! Nazira gritou, levando a mão à boca coberta pelo véu. — Me desculpe! Radu estendeu a mão para ajudar o homem a levantar-se. Eles não se conheciam, mas os olhos de Suleiman posaram e ficaram por um bom tempo no alfinete de ouro em forma de barco que prendia o manto de Radu. — Perdão, por favor! — Claro! Suleiman fez uma mesura. — Sou Suleiman Baltogulu. Radu retribuiu o gesto. — Radu! — Radu? — Suleiman fez uma pausa e ficou à espera do complemento. — Apenas Radu. O sorriso de Radu saiu tenso. Lada havia deixado para ele o fardo do nome da família Draculeste. Radu, porém, rejeitava o sobrenome do pai e nunca mais iria usá-lo. — Essa é minha esposa, Nazira. Suleiman segurou a mão dela e fez uma mesura ainda mais profunda. — As esposas em Edirne são bem mais bonitas do que as de Bursa. Nazira sorriu. É porque o vento é forte demais nas cidades portuárias. As mulheres precisam dedicar todas as forças em se manter de pé. Não sobra tempo para cuidar da beleza. Suleiman caiu na risada, uma gargalhada alta que atraiu olhares. Mas a atenção estava voltada para ele e Nazira, e não para ele e Radu. — Me diga, o que o senhor faz em Bursa? Perguntou ela. — Sou um almirante. — Barcos? Ah, eu adoro barcos. Olha lá, está vendo? Nazira apontou na direção dos barquinhos dos mais diversos formatos que oscilavam no rio. Um tinha uma proa com cabeça de sapo e os pés ficavam nos remos. Outro parecia um galeão de guerra, com remos decorativos entalhados de ambos os lados. — Radu está com medo de que, se nós sairmos para um passeio, não vamos conseguir voltar para a terra firme. Mas se tivermos um almirante ao nosso lado... Nazira lançou um olhar para Suleiman por entre os cílios grossos. — Estou a seu dispor. Suleiman os acompanhou até o cais e ajudou Nazira a entrar em um barco entalhado com uma garça, com pescoço comprido e cabeça estreita apontando para a frente, com duas asas de sede estendidas para o lado. A cauda arqueava-se para cima para proteger os passageiros do sol, embora não estivesse tão quente a ponto de isso ser de fato necessário. — Isso é muito gostoso. Nazira suspirou alegremente, inclinando-se sobre a murada para pôr a mão na água. Radu não estava contente, pois detestava barcos, mas trocou um sorrisinho confidente com Nazira. Ela fizeram o trabalho por ele. Suleiman assumiu os remos. Radu se sentou todo sem jeito na parte traseira da pequena embarcação. — Vou falar com toda a imaginação, gesticulando bastante com as mãos. Nazira avisou enquanto afastavam-se da margem dos ouvidos mais curiosos. — Na verdade, vou ficar falando o tempo todo, mas vocês não vão ouvir uma palavra. Ela continuou sua conversa consigo mesma em silêncio. Sua cabeça balançava. Ela ria e apontava com as mãos as palavras imaginárias. Os observadores veriam que Nazira estava entretendo Suleiman, enquanto Radu lutava para segurar o conteúdo de seu estômago. — Em quanto tempo consegue fabricar os novos galeões? Murmurou Radu, agarrado à murada do barco. Suleiman encolheu os ombros como se estivesse tentando relaxar os músculos por causa do esforço de remar. — Podemos fabricar barcos na mesma velocidade em que vocês puderem pagar. Ninguém sabe quantas embarcações teremos de fato. — Vamos fabricar alguns galeões em bursa para parecer que estou fazendo alguma coisa. Os demais serão feitos em segredo, em um estaleiro particular no Dardalenos. Mas vou precisar de homens. Podemos ter todos os navios do mundo, mas sem marinheiros treinados eles terão a mesma utilidade desse barquinho em que estamos agora. — Como vamos conseguir treinar tantos homens em segredo? Caso fizessem um alistamento compulsório para a marinha, a notícia se espalharia. Mas algumas embarcações poderiam ser atribuídas ao capricho tolo de um sultão imaturo. Uma armada completa, porém, com homens capacitados na tripulação, era algo bem diferente. — Me dê em verba para contratar marinheiros gregos e ele terá a melhor marinha do mundo — explicou Suleiman. — Isso será feito. Radu inclinou-se para o lado, mas evitando movimentos bruscos. Em um determinado momento, Suleiman deu risada da pantomima de Nazira. — O que quer que aconteça, mantenha essa moça por perto. Ela é um verdadeiro tesouro. Dessa vez, a risada de Nazira foi real. — Sou mesmo. O alívio de Radu não foi digno quando Suleiman terminou de contornar a ilha e os conduziu de volta ao atracadouro. Ele desembarcou aos tropeções, grato por sentir a madeira sólida sentada sobre seus pés. — Seu marido tem o estômago fraco — Suleiman comentou enquanto ajudava Nazira a descer do barco. — Pois é. Sorte é dele ser tão bonito. Nazira deu um tapinha no rosto de Radu e fez um aceno charmoso para Suleiman. Nossa marinha não poderia estar em melhores mãos. Suleiman soltou uma risada áspera. — Meus barquinhos vão ser o terror dos mares. Ele fez uma mesura teatral e se afastou. — Obrigado — disse Radu enquanto se deixava conduzir por Nazira de volta à festa até um canto mais afastado. Eles sentaram-se em um banco com as costas viradas para a parede da casa de banhos. — Aquilo foi genial. — Pois é. Agora me conta o que está acontecendo de verdade. — Eu estou... — Nós estamos... — É uma coisa bem secreta. Nazira revirou os olhos, irritada. — Estou ajudando Mermade com seus planos para tomar Constantinopla. — Precisamos trabalhar em segredo para Alil Pachá. Radu fez uma pausa e uma careta. O novo título de Alil sempre azedava na sua boca. — Por que insistira tanto para que Alil fosse levado de Pachá a vizir? — Para que ele não descubra nossos planos a tempo de sabotá-los. Sabemos que ele ainda é um aliado do Imperador Constantino. — Meu afastamento do círculo mais próximo de Mermade foi deliberado. — Preciso parecer desimportante. — Assim posso organizar as coisas a que Mermade não pode ser associado, como a Marinha. Tudo o que fazemos em público serve para desviar a atenção dos verdadeiros objetivos dele. Inclusive, essa festa é uma farsa. Para mostrar Mermade como um governante frívolo que só se importa com Edirne. Por que investiria tanto dinheiro em um palácio se pretende construir sua capital em outro lugar? — Mas, se está fazendo tudo em segredo, não poderia continuar sendo um dos conselheiros dele? — Minhas ações chamariam atenção demais se eu fosse visto o tempo todo ao lado de Mermade. — Não, se todos soubessem que é apenas um amigo. Os sultões têm amigos próximos que não são necessariamente os importantes para o governo. E sim, apenas pessoas queridas. Nazira baixou os olhos com uma expressão dolorida, mas determinada. — Já parou para pensar que Mermade talvez entenda você melhor do que imagina? E que a separação não é bem uma questão de estratégia e sim de gentileza? Radu ficou de pé tão depressa que quase perdeu o equilíbrio. — Não. — Ele não é bobo. Se eu conseguir ver em uma noite como você se sente, com certeza ele deve ter notado durante anos de convivência. Radu levantou a mão desejando ser capaz de fazer Nazira engolir as palavras, como se nunca tivessem sido ditas. Se Mermade de fato entendia seus sentimentos, então... Era um pensamento impossível de processar. Havia questões demais e as respostas não eram as que Radu queria. Talvez tenha sido uma boa ideia da sua irmã de ir embora. Ela percebeu que o sultão jamais proporcionaria o que ela queria. O plano de Mermade fazia sentido. Era o único caminho possível. Foi por isso que Mermade o escolheu. — Vou ficar porque minha vida está aqui — disse Radu. — Lada foi embora porque queria o trono. E conseguiu. Às vezes ele se perguntava o que teria acontecido se não tivesse pressionado para que Lada os abandonasse no ano anterior. Porque essa foi uma escolha dele também. Foram ditas as palavras exatas que ela precisava ouvir para decidir deixar Mermade. E Radu foi uma atitude desesperada de motivações obscuras. Algo que ele pensou que fosse aproximá-lo de Mermade. Radu precisou se segurar para não soltar uma risada amarga. Ele afastara Lada, que por sua vez encontrou a glória na Valáquia. Conseguiu o que sempre quis e deu as costas sem olhar para trás para o homem que dizia amar. Ou para seu irmão patético. Apesar de toda sua suposta esperteza, Radu era incapaz de assegurar para si o mesmo final feliz que ardilosamente tramou para a irmã. Se Lada ainda estivesse aqui, sua vida se resumiria a esse plano de distanciamento forçado. Ou Lada o ajudaria a encontrar outra forma de distrair as atenções de Alil. Uma solução que preservasse a amizade de Radu com Mermade? Uma maneira de fazer com que Radu não passasse as noites sozinho, perguntando-se quando seu futuro se tornaria aquilo que gostaria, questionando até suas próprias esperanças? A esperança era uma flecha que nunca parava de sangrar seu coração. Independentemente dos planos, Mermade poderia ter conduzido as coisas conforme Nazira sugeriu. Poderia ter criado pretextos para conversar à vontade com Radu, em vez de se valer de mensagens ocultas e cifradas. Havia coisas que Mermade poderia fazer, mas não fez. E provavelmente nunca faria. Se Radu ficasse se pegando a isso, acabaria enlouquecendo. Ele desviou os olhos de Nazira. Tudo bem. Está tudo como sempre foi e sempre vai ser. Quando tomarmos Constantinopla, vou voltar para o lado dele, como seu amigo. A voz de Radu falhou na última palavra, denunciando seus sentimentos. Isso vai ser suficiente? Questionou ela. Vai ter que ser. Radu procurou sorrir, mas era inútil tentar enganar Nazira. Em vez disso, agachou-se e deu um beijo na testa da esposa. Mande lembranças para Fátima. Tenho um trabalho a fazer. Nazira ficou de pé e segurou o cotovelo dele com firmeza. Não, sem mim. Você precisa de uma aliada. Radu suspirou. Ele precisava mesmo. Andava se sentindo sozinho, perdido, mas não queria pedir isso a ela. Por outro lado, não havia pedido. Foi Nazira que apareceu e determinou como tudo seria. Esse era o jeito dela de fazer as coisas ao que parecia. E ele se sentiu grato. Obrigado. Juntos voltaram para a festa. Ela se parecia menos com o inferno agora e mais com o jogo. Nazira cumprimentava de forma deliberada as pessoas menos propensas a falar com Radu agora que ele havia caído em desgraça com o sultão. Ela fazia isso para irritar. E ele a adorava por isso. Era uma alegria observar gente que já implorou por sua atenção fazer um esforço enorme para lhe dispensar o mínimo de educação. Radu estava se divertindo. E tinha boas notícias para Mermade, o que significava um pretexto para entrar em seus aposentos e deixar uma mensagem. Ele estava aos risos quando se virou e deu de cara com o fantasma de seu passado. Aaron e Andrei da Neste. Seus rivais na infância. Lembranças de socos desferidos na floresta, detidos apenas pela ferocidade de Lada. Radu foi incapaz de encará-los sozinho. Mas encontrou outra forma de lidar com os dois. Na última vez que os viu, estavam recebendo chibatadas em público por roubo. Ele armaram uma retaliação pela crueldade dos irmãos. Com o tempo, mudaram. Assumiram novas formas. Aaron era magro e tinha um aspecto doente. Seu bigode e sua barba eram ralos e falhados. Já Andrei, saudável e de ombros largos, tinha crescido melhor. Mas havia um aspecto cauteloso em seu rosto que era inexistente antes de Radu bolar sua vingança. Ele sentiu uma pontada de culpa ao ver suas ações estampadas no rosto de outra pessoa daquela maneira. Aaron sorriu e Radu detectou nos olhos do homem algo que nunca vira no rosto do menino. Bondade. Mas pelo jeito, a passagem do tempo desfigurou mais a aparência de Radu do que a dos da Neste. Ou então, seu turbante e seus trajes otomanos conseguiram disfarçá-lo por completo. Não havia naqueles sorrisos, o de Andrei, cauteloso, e o de Aaron, bondoso, nenhum sinal de reconhecimento. Nazira apresentou-se com toda simpatia. Radu teve que se segurar para não a afastar dos dois. Com certeza, não eram os mesmos valentões violentos da infância. De onde vocês são? Perguntou. Da Valáquia, respondeu Andrei. Estamos aqui com o nosso pai, o Príncipe. Um ruído parecido com um rugido de vento invadiu os ouvidos de Radu. Nazira se animou toda. Ah, que coincidência, o meu marido é... Radu a puxou pelo braço. Com licença, precisamos ir. Ele se afastou tão depressa que Nazira precisou correr para acompanhar os passos. Assim que se viraram atrás de uma parede, Radu se encostou estupefato. O pai deles. Um da Neste. Príncipe da Valáquia. Isso significava que Lada não estava no trono. E se eles estavam ali prestando seu respeito, Mermade sabia que Lada não estava no trono. O que mais Mermade sabia? Que outros segredos ele estaria guardando de Radu? Mas pelo menos daquela vez, a questão principal não era Mermade. Durante todos aqueles meses, Radu não escrevera para Lada porque não recebeu nenhuma notícia. E também porque estava com raiva dela por conseguir o que queria e deixá-lo sem nada, como sempre. Mas pelo jeito estava enganado a esse respeito. Onde estava Lada? Não foram necessários mais que três dedos esmagados para que o pretenso assassino gritasse o nome do inimigo de Lada. Bom, Nikolai ergueu as sobrancelhas antes unidas, mas agora separadas por uma cicatriz enorme que não desapareceu com o passar do tempo. Ele virou-se quando Bogdan cortou a garganta do jovem. O calor da vida abandonando o corpo fumegou-o de leve ao entrar em contato com o ar frio. Isso foi uma decepção. O governador de Brazov ter se revelado um traidor? Bogdan questionou. Não, o nível dos assassinos ter caído tanto assim. Lada sabia que Nikolai estava tentando amenizar a situação com humor, já que nunca gostou de execuções, mas suas palavras calaram fundo. Era um baque pesado o fato de o governador de Brazov querer sua morte. Ele tinha prometido ajuda, o que lhe proporcionou a primeira faísca de esperança em meses. Agora não havia mais nada. Brazov era a última cidade da Transilvânia a que ela tinha recorrido em busca de aliados. Nenhuma das famílias de boiardos da Valáquia sequer se dignou a responder suas cartas. A Transilvânia, com suas cidades montanhosas fortificadas e espremidas entre a Valáquia e a Hungria, tinha uma população formada em sua maioria por Valáquios. Mas Lada constatou que a classe dominante de saxões e húngaros tratava seu povo como lixo e a considerava uma inútil. Porém, quase pior do que perder a última chance de obter um aliado era o fato de que isso foi o máximo que se deram ao trabalho de mandar para dar um jeito nela. Um assassino desnutrido e destreinado que mal chegara na adolescência. Esse era o medo que ela instilava. E o respeito que conquistara. Com um potapé, Bogdan atirou o corpo do alto de um pequeno despenhadeiro da extremidade do acampamento deles. Assim como quando eram crianças, ele apagava os rastros dela sem ninguém precisar pedir. Limpou o sangue dos dedos e calçou as luvas que não lhe serviam direito. Usava o cap desalinhado bem baixo, escondendo as orelhas que saltavam para fora como alças de um jarro. Depois de crescido, ele tinha se tornado largo e forte. Seu estilo de luta, além de extravagante, era de uma eficiência brutal. Lada o vira em ação e teve que se segurar para não soltar as palavras de admiração que brotaram em seus lábios. Bogdan também era metodicamente limpo. Uma qualidade incutida pelos otomanos que nem todos os seus homens mantiveram. Ele sempre estava com um cheiro de frescor, como os pinheiros entre os quais se escondiam. Tudo nele fazia Lada se lembrar de casa. Os outros homens estavam agachados em torno das fogueiras, espalhados em grupos ao meio ao bosque cerrado. Estavam desalinhados como o cap de Bogdan, já que os uniformes impecáveis de Janízeros haviam sido abandonados fazia tempo. Foram reduzidos a 30. Doze tombaram em encontro surpresa com as forças do príncipe Daneste e da Valáquia quando tentaram atravessar o rio Danúbio para entrar no país. E oito se perderam nos meses que se seguiram, entre esconderijos, fugas e uma busca desesperada por aliados. Você acha que Brasov é aliado do príncipe Daneste ou dos húngaros? Nikolai perguntou. Faz diferença? Lada esprevejou. Todos estavam contra ela, depois de a receberem com sorrisos e promessas de ajuda. Em seguida, mandavam assassinos às escuras. Ela já superara assassinos muito mais qualificados para salvar Mermade. Isso, porém, oferecia pouco consolo, e ainda menos por fazê-la lembrar-se dos tempos passados com Mermade. Era como se tudo de que ela se orgulhasse na vida tivesse acontecido enquanto estava com ele. Lada teria se diminuído, então, ao deixar para trás a pessoa que era ao lado dele, ela baixou a cabeça e massageou a tensão incessante instalada na base do pescoço. Desde o fracasso da retomada do trono, não escreveram nem receberam nenhuma palavra de Mermade ou de Radu. Era humilhante demais expor sua derrota diante deles e imaginar o que iriam dizer. Mermade a chamaria de volta. Radu a consolaria, mas ela não sabia se seria bem recebida pelo irmão. Lada estava curiosa também para saber se a proximidade entre os dois havia aumentado em sua ausência, mas isso não importava. Ela escolhera ir embora como forma de mostrar força. Jamais voltaria em um momento de fraqueza, pois pensava que, com seus homens, sua dispensa por parte de Mermade e a experiência adquirida em anos de treinamento, o trono seria conquistado sem dificuldade. Achava que a sua disposição bastaria. Agora sabia que nada do que fizesse seria suficiente, a não ser que em seu corpo nascesse um pênis, o que não era nada provável, nem exatamente desejável. Se bem que isso tornaria mais fácil se aliviar em meio à rotina perpétua de esconderijos nos bosques, esvaziar a bexiga no meio da noite era uma tarefa desconfortável e congelante. O que então restava a Lada? Ela não tinha aliados, nem um trono, nem Mermade, nem Radu. Tinha homens treinados, lâminas afiadas e sonhos grandes, mas era incapaz de colocá-los em prática. Petro estava encostado em uma árvore desfolhada pelo inverno. Ele vinha ficando mais forte e mais silencioso ao longo dos anos. Todos os traços do garoto que adorava a companhia de Lada desapareceram. Uma de suas orelhas havia sido decepada e ele deixara o cabelo crescer para esconder. Também havia parado de se barbear, assim como a maioria de seus homens. Eles não tinham mais os rostos lisos que indicavam seu posto como janíseros. Eram livres, mas também estavam sem foco, o que cada vez mais vinha preocupando Lada. Se 30 homens treinados para lutar e matar não tivessem uma missão que lhes possibilitasse fazer isso, por quanto tempo permaneceriam? Por que continuariam subordinados a ela? Lada arrancou um galho do fogo. Estava queimado e lançou uma luz sobre seus olhos. Ela sentiu a atenção de seus homens voltar-se para si. Em vez de considerar isso um peso, encheu-se de confiança. Os soldados precisavam de alguma coisa para fazer. E Lada precisava ver algo queimar. Bom, ela falou, brandindo o galho em chamas lentamente no ar. Acho que precisamos mandar um recadinho para Transilvânia. É mais fácil destruir do que construir. Sua ama gostava de dizer quando Lada arrancava todas as flores das árvores frutíferas, mas campos vazios produzem barrigas famintas. Quando criança, Lada nunca entendeu o que a sua ama queria dizer, mas agora achava que sim. Pelo menos a parte sobre destruir-se é mais fácil do que construir. Todo o tempo que passou escrevendo cartas, ou colocando-se diante de nobres de menor importância para forjar alianças, revelou-se um desperdício. Seu último ano se resumia a esforços inúteis. Esforços para marcar audiências. Esforços para ser vista como alguém além de uma garota brincando de soldado. Esforços para encontrar a maneira certa de operar um sistema com que nunca conseguiu se familiarizar. Eles estavam mais próximos da cidade de Sibiu do que de Brazov. Em nome da eficiência, Lada decidiu parar por lá primeiro. Foi mais rápido afogar todo o rebanho de carneiros da cidade no lago gelado do que a espera para que um cervo aparecesse e informasse que o governador não iria recebê-la. Os pastores valáquios, que sem dúvida seriam mortos por não terem conseguido salvar o rebanho, uniram-se silenciosamente à companhia dela. Depois disso, Lada e seus homens passaram pela sonolenta e desprotegida periferia de Sibiu, sem ferir nem molestar ninguém. Diante deles estavam as muralhas da parte interna da cidade, onde apenas os nobres da Transilvânia e nunca os valáquios tinham permissão para dormir. Ela conseguia vê-los em sua mente, em um sono profundo, mimados e protegidos pelo suor da testa dos valáquios. Eles não tinham tempo nem gente o bastante para promover um ataque a Sibiu e não estavam lá para conquistar nada, mas para destruir. A cada saraivada de flechas em chamas que ultrapassava as muralhas e caía sobre o labirinto de telhados, o sorriso de Lada tornava-se ao mesmo tempo mais reluzente e mais sombrio. Alguns dias depois, estavam à espera do pôr do sol nos arredores de Brazov. A cidade ficava em um vale cercado por densas áreas verdes. As torres erguiam-se em diversas partes dentro das muralhas, cada uma mantida por uma guilda diferente. Caso ela estivesse planejando um cerco, seria um grande desafio. Mas assim como em Sibiu, eles não queriam tomar a cidade. Só tinham a intenção de castigá-la. No fim da tarde, Nicolai voltou de uma expedição de reconhecimento. O medo se espalha mais rápido que o fogo. Os boatos estão por toda parte, dizendo que você tomou Sibiu, que tem 10 mil soldados otomanos sobre seu comando, que foi eleita serva do diabo. Por que eu sempre tenho que servir a um homem? Lada questionou. No mínimo, eu deveria ser sócia do diabo. Não serva. Bogdan fechou a cara irritado. Ele ainda se apegava a uma versão abastada da região em que fora criado. Sua mãe, a ama de Lada e Radu, ele ainda se apegava a uma versão abastada da religião em que fora criado. Sua mãe, a ama de Lada e Radu, alterava os preceitos do cristianismo a seu bel prazer, usando-os para embasar aquilo que lhe fosse mais conveniente no momento. Em geral, isso envolvia histórias em que crianças malcriadas eram devoradas por ursos. Os irmãos também frequentavam a igreja com Bogdan e sua mãe. Mas Lada não se lembrava de quase nada daquelas horas intermináveis e sufocantes de culto. Bogdan deve ter carregado a religião dentro de si ao longo dos anos que passou com os otomanos. Os janízeros eram convertidos ao islã. Não havia opção. O restante de seus homens abandonou o islã com a mesma facilidade com que se desfez dos caps dos janízeros, mas não adotou nada para preencher o vazio. Fosse qual fosse a fé que tiveram na infância, havia sido arrancada de dentro deles. Lada se perguntou a que custo Bogdan continuou agarrado ao cristianismo mesmo em um ambiente tão desfavorável. Por outro lado, ele sempre havia se mostrado teimoso, tanto em termos de ressentimentos como de lealdade. Ela sentia-se grata por isso, pois a lealdade dele havia sido plantada bem cedo, em meio às florestas verdejantes e às pedras cinzentas de sua infância na Valáquia, antes dele ter sido arrancado dela pelos otomanos. Em um gesto impossível, ela estendeu o braço e puxou uma de suas orelhas, como costumava fazer quando os dois eram crianças. Um sorriso inesperado apareceu nas feições pesadas de Bogdan, e de repente ela se viu de novo criança, atormentando Radu, saqueando as cozinhas e selando seu laço com sangue nas palmas das mãos sujas. Bogdan era sua infância. Bogdan era a Valáquia. Ela o conseguiu de volta. Conseguiria recuperar o resto também. Se está trabalhando para o diabo, pode pedir para ele adiantar nosso pagamento? Nossos bolsos estão vazios. Matei ergueu uma bolsinha de couro para ilustrar o que dizia. Lada teve um sobressalto e deixou de lado Bogdan e o calor que sentiu no peito. Matei era um de seus janízeros originais, um de seus soldados mais antigos e confiáveis. Eles a seguiram em Amásia quando ela não tinha nada a oferecer, e ainda a seguiam, sobre a mesma condição. Matei era mais velho que Stefan. Com anos a mais de uma inestimável experiência, eram poucos os janízeros que viviam para chegar à idade dele. Quando foram surpreendidos na fronteira, Matei levou uma flechada para proteger Lada. Estava mais grisalho e mais magro, com um olhar sempre faminto, o que só se agravou durante o período nome de vivido nas montanhas selvagens da Transilvânia. Lada valorizava esse apetite em seus homens. Era isso que os fazia querer segui-la, mas também era o que os afastaria caso ela não tomasse uma atitude e depressa. Ela precisava de Matei ao seu lado, precisava de sua espada e, de uma forma menos tangível, porém igualmente importante, precisava de seu respeito. Bogdan era seu, não importava o que acontecesse, e ela estava determinada a manter seus outros homens. Lada conservou os olhos fixos nas muralhas da cidade diante deles, vendo as luzes aparecerem como pequenos faróis. Quando seu trabalho estiver feito, Matei, pode pegar o que quiser. Brazov estava com os portões fechados e ninguém podia entrar depois do anoitecer. Matei e Petro lideraram cinco homens cada para escalar as muralhas sobre a proteção da escuridão. Depois de esperar que eles se posicionassem, Lada incendiou a base de uma árvore seca e recebeu as chamas com avidez, espalhando-as tão rápido até o topo que ela e seus homens precisaram se afastar do calor. As bases de duas torres do outro lado da cidade foram envolvidas por um brilho semelhante. Lada viu os guardas correrem em pânico para o alto da torre mais próxima e olharem pela beirada. — Vocês são valáquios? — ela gritou em sua língua nativa. Um deles atirou uma flecha. Lada virou-se para o lado e o projétil atingiu de raspão a cota de malha que usava. Bogdan retribuiu com outra flecha. O homem tombou silenciosamente por cima da beirada da torre. — Você está machucada? — Bogdan perguntou com um tom de voz desesperado enquanto a palpava com as mãos grandes em busca de um ferimento em torno de seus seios. — Bogdan! — ela deu um tapa nas mãos dele. — Se estivesse, com certeza não seria você quem ia cuidar. — Precisaria ser uma mulher, então? — questionou ele olhando ao redor como se alguma pudesse aparecer magicamente. — Estou bem! — outro homem agitou um pedaço de pano do alto da torre. — Sim, nós somos valáquios! — gritou com voz trêmula. Lada pensou um pouco. — Abram a porta e vocês podem fugir, ou se juntar a nós. Ela contou suas respirações. Foram necessárias apenas dez antes de a porta da torre se abrir e sete homens saírem. Três deles fugiram silenciosamente por entre as árvores. Quatro ficaram. Lada passou por eles e subiu as escadas para o alto da torre. Era circular, com um beiral espesso de pedra, sobre o qual ela debruçou-se para ter uma visão panorâmica da cidade. O pânico já se espalhava como uma epidemia dentro das muralhas. As pessoas corriam pelas ruas. As mulheres berravam. Os homens gritavam instruções. Era o caos. Era perfeito. Três dias depois, nuvens esparsas de fumaça ainda se elevavam do céu da cidade mutilada e um testemunho da raiva de Lada. Ela e seus homens acamparam ousadamente perto, embriagados pelas cinzas e pela vingança, com a certeza de que todos os homens da cidade tentavam salvar o que já havia sido perdido. Estavam também um pouco mais que inebriados pelo caixote de vinho que Matei, de alguma forma, conseguiu levar até lá. Foi nesse momento que Stefan chegou. Silencioso e anônimo como uma sombra. Ele também estava com Lada desde o início. Sempre foi o melhor na coleta de informações. Um rosto comum e nada marcante o tornava uma lembrança semi-esquecida, mesmo quando ainda estava cara a cara com a pessoa. Um dia, Lada pensou, o mundo saberia que um assassino como ele estava a seu serviço. Quais as notícias de Tirgoviste? Perguntou ela. Sua garganta ainda estava ardendo por respirar tanta fumaça, mas a roquidão não escondia em nada sua empolgação. Você matou o príncipe? Ele não estava lá. Lada fechou a cara ao ver arruinada sua esperança de anunciar a morte do rival a seus homens. A morte dele não significaria que o trono seria seu. O príncipe tinha dois herdeiros da idade dela e ainda seria necessário o apoio dos malditos boiardos para sustentar sua ascensão. Mas seria uma bela satisfação. Então, por que voltou você? Porque ele está em Edirne, a convite de Mermade. Embora fosse uma informação para atiçar dentro dela um fogo infernal, Lada sentiu-se invadida pelo frio e por cinzas amargas. Seu orgulho não lhe permitiria pedir ajuda a Mermade. Mas durante todo esse tempo, ela o manteve no coração, ciente de que, onde quer que estivessem, Mermade e Radu ainda acreditavam nela. E agora, até mesmo, isso lhe for arrancado. Capítulo 3 Janeiro Mermade não deixara uma carta no vaso de planta por meio do qual trocavam mensagens. Radu sempre pegava a passagem secreta, a mesma que Lada percorrera na noite da traição de Elias e Lazar. E sempre desejava que, dessa vez, Mermade estivesse à sua espera no aposento em que Radu e Lada salvaram a vida dele. Mas Mermade nunca estava. A vida de Radu girava em torno das breves frases que trocava com Mermade. Seus olhos devoravam as linhas da caligrafia agressiva do sultão, deleitando-se com alguns poucos floreios. Eles nunca assinavam nem enderaçavam as mensagens. Radu gostaria de ver seu nome, mesmo que só uma vez, escrito pela mão de Mermade. Mas hoje a terra estava vazia, como a vida de Radu. Mermade devia saber que Radu tomara conhecimento da existência do príncipe Daneste. Tecnicamente, Radu não tinha sido convidado para aquela festa. O encontro com Suleiman foi uma medida desesperada, decidida de última hora. Mas Mermade o vira. Então, em vez de escrever uma mensagem sobre a marinha e deixar que Mermade tomasse a iniciativa de mencionar Lada, Radu sentou-se para aguardá-la. Ele esperava que... Bom, não havia mais o que esperar. Então, simplesmente sentou e aguardou. Quando o sol se pôs, Radu tentou não se prender às lembranças dos horrores vividos naquela sala. Mas com a presença tão forte de Lada em sua mente, não havia muito mais em que pensar. Estava tão certo de que ela tomaria o trono da Valakia que nem levou em conta a possibilidade do fracasso. Sua irmã não costumava falhar. Ela ainda estaria viva? Ele não podia imaginar que Mermade fosse capaz de esconder a notícia da morte de sua irmã. Por outro lado, Mermade escondera de Lada que sabia da morte de seu pai e de seu irmão. Quem poderia garantir que não estava fazendo o mesmo com Radu? Ou que não estava com medo de que o impacto da notícia fosse desviar seu foco do objetivo de Constantinopla? Ou então que Mermade se importasse tão pouco com a morte de Lada que nem se dera o trabalho de repassar a informação? Não. Radu não acreditava nessa possibilidade. Incapaz de alimentar pensamentos tranquilizadores, Radu voltou-se para seu único consolo na vida. Ele rezou e se deixou levar pelas palavras e pelo movimento. O que quer que estivesse acontecendo, ou já tivesse acontecido, ou ainda estivesse por acontecer, ainda restava a Deus e a oração. Quando terminou, um véu de paz recaiu sobre sua mente inquieta. Agarrando-se a isso, Radu abriu a porta e dirigiu ao cômodo central dos imensos aposentos de Mermade. Não havia nada que pudesse fazer para mudar o passado. Só lhe restava agir conforme achasse melhor para o futuro. E para isso, precisaria de mais informações. Todos os cômodos estavam às escuras. Radu encontrou uma poltrona no canto do dormitório de Mermade. Ele evitou ficar olhando para a cama, uma visão que ameaçava romper seu véu de paz. Algum tempo depois, uma garota mais ou menos da idade de Radu entrou, acendeu as lamparinas e se retirou em silêncio. Radu estava tão quieto e imóvel que ela não o notou. Nem Mermade quando finalmente entrou, seguido pela mesma garota. Radu não temeu acabar vendo algo que não gostaria, porque a menina usava as roupas simples de uma criada, e não as sedas e as encharpes de uma concubina ou esposa. Mermade estendeu os braços e ela tirou cuidadosamente a túnica dele, uma camada luxuosa atrás da outra. Radu sabia que precisava desviar o olhar. Ele não fez isso. Quando Mermade estava apenas com as roupas de baixo, a criada colocou as túnicas de lado e o vestiu por cima da cabeça com um camisolão pintado com versos do corão. Então, com uma mesura, saiu do quarto. Assim que a porta se fechou atrás dela, a figura do sultão se desfez. Toda a escuridão e o medo no coração de Radu desapareceram junto com a pompa do cargo. Quem estava lá era Mermade. Seu Mermade, não o desconhecido que ocupava o trono. Mermade esfregou a nuca e suspirou. Em seguida, sentou-se na beirada da cama e removeu o turbante volumoso. Os cabelos estavam mais compridos do que nunca. Caindo cacheados sobre o ombro, eram negros sobre a luz fraca. Mas Radu se lembrava de que refletiam tons castanhos sobre o sol. Radu não sabia como era a textura ao tocá-lo, mas queria desesperadamente saber. Minha irmã está morta? Radu perguntou. Mermade ficou tenso, levando a Mó à cintura, onde costumava ficar a adaga. Então relaxou e abaixou os ombros. Você não deveria estar aqui. Ele falou sem se virar. Você não deveria receber o príncipe da Neste e da Valáquia sem me contar o que aconteceu. Mermade suspirou, esfregando a nuca outra vez. Ela não está morta. Lágrimas inesperadas acumularam-se nos olhos de Radu quando ele soltou um suspiro audível de alívio. Tanto por Lada não estar morta, como por sua reação imediata não ter sido a decepção. Ele ainda não era maligno, então, a ponto de desejar a morte da própria irmã. Apenas a queria longe dos afetos de Mermade. O que aconteceu? Pensei que tivesse entregado o trono a ela. E entreguei. Mas pelo jeito a Valáquia não concordou comigo. E você apoiou o rival dela? Mermade ergueu as mãos num gesto de impotência. Ainda estava de costas para Radu, que ansiava ver seu rosto, sua expressão. Mas não dava para diminuir a distância entre eles. Depois de tanto tempo, não confiava em si mesmo tão perto de Mermade. O que eu posso fazer? Você sabe que eu preciso garantir a segurança de todas as minhas fronteiras. Não posso entrar em uma guerra em duas frentes. Se vamos tomar Constantinopla, precisamos de paz nos outros lugares. A Hungria ainda é uma ameaça. Com o runhade me acossando sempre que pode. Não posso perder os territórios na Europa, nem começar uma guerra por lá sem me arriscar a uma cruzada. O príncipe Daneste aceitou todos os meus termos. Fazia sentido. Era uma explicação perfeita. E mesmo assim, Mermade recusava a se encará-lo. Isso é tudo? Ou você manteve Lada no trono na esperança de que ela voltasse depois de fracassar? A frustração de Radu e a solidão que ele alimentou no último ano subiram para sua garganta, impulsionando as palavras acusadoras. Mermade deu risada. Um som mais sinistro que a noite escura do outro lado da varanda. Ela está aqui por acaso? Recebeu alguma notícia dela? Se ela tivesse pedido ajuda, Radu, eu teria providenciado. Bastaria uma palavra dela e eu começaria uma guerra. Mas foi ela que nos deixou. Lada nos deu as costas e eu é que não vou atrás dela sem ser chamado. Mais uma vez, a explicação fazia sentido. Mas não era o tipo de informação que precisava ser mantida em segredo. Desde quando você sabe que Lada não está no trono? Isso faz diferença? Mermade gruniu ao ouvir a pergunta. Para mim faz. Ela é minha irmã. Por que esconder informações sobre ela de mim? Finalmente. Finalmente, Mermade virou-se para ele. Sobre a luz fraca da lamparina, seu rosto ficou visível por inteiro, com o nariz e as bochechas douradas. O contorno dos lábios se revelou brevemente antes de voltar para as sombras. Talvez por medo. De quê? Medo de que, se soubesse que ela estava em apuros, você fosse para lá ajudá-la. Radu soltou uma risada de perplexidade. O que você acha que eu poderia fazer para ajudá-la? Está falando sério? Mermade inclinou a cabeça para o lado, com metade do rosto na luz e metade na sombra. Radu olhou para o chão, totalmente sem graça. Ao mesmo tempo, ansiava e temia a resposta. E se Mermade não conseguisse pensar em uma razão que fosse algo além de palavras vazias? Eu sempre fui melhor no arco e flecha. Radu abriu um sorriso amarelo. Lada não precisa de flecha certeira. Precisa de um sorriso certeiro. Palavras certeiras. Modos certeiros. A mira dela, nesse caso, sempre foi meio ruim mesmo. Radu, enfim, ousou erguer os olhos. E você nunca erra o alvo. Não desvalorize o que sabe fazer só porque não é o que Lada tem de melhor. Vocês formam uma dupla perfeita. Mermade olhava para o espaço entre eles, perdendo o foco em Radu. Ou, pelo menos, formavam. Nesse momento, Radu percebeu que o pensamento de Mermade não estava voltado para ele, e sim, para a ausência de sua irmã. Não guarde segredos de mim, disse. Que? Mermade logo voltou a se concentrar nele. Quando você guarda segredos, dá mais poder e mais peso a isso. Eu imaginei o pior assim que descobri o que estava escondendo de mim. Estava disposto a correr o risco de nossa amizade ser descoberta para tirar tudo a limpo. Seja mais franco comigo de agora em diante. Radu fez uma pausa, ciente de que estava falando com Mermade como amigo, não como sultão. Em outros tempos, nem se daria conta. Mas agora? Agora havia aquela distância, e era inevitável questionar se o distanciamento não teria evoluído para algo mais. Assustado por esse elemento desconhecido entre os dois, ele acrescentou. Por favor. E você é franco comigo sobre todas as coisas? Havia algo a mais no tom de voz de Mermade. Uma sutil provocação que deixou Radu apavorado por outro motivo. Mermade estava mesmo perguntando o que parecia perguntar? Eu... Você sabe que eu só trabalho para você e... Mermade deixei seu terror com um simples sorriso torto. Eu sei. E foi uma tolice minha duvidar da sua lealdade à nossa causa. Mas não venha me culpar pelo meu egoísmo de querer você só para mim. Não. Radu respondeu com a voz repentinamente embargada. Claro que não. As palavras que queria dizer eram... Eu sou seu, para sempre. Ele as engoliu de forma dolorosa. Você tem planos para essa noite? Mermade se remexeu na cama. O coração de Radu batia tão forte que desconfiou de que Mermade pudesse ouvir. Quê? Como assim? Alguma ideia de como sair daqui sem ser visto? Mermade apontou para a porta. O suor que brotou no corpo de Radu tornou-se frio e sufocante. Ele era um tolo. Não. Vou sair e fazer os guardas me seguirem até a anticâmara. Assim você pode chegar até a passagem. Mermade se levantou e Radu fez o mesmo. Mas chegou perto demais e esbarrou no outro. Mermade parou, virou-se e segurou Radu pelo braço. Que bom ver você de novo, meu amigo. Pois é, murmurou Radu. E então Mermade se foi. Uma carta de Nazir estava à espera em sua mesa. Ela escreveu que ficaria com Fátima na casa modesta que Kumau mantinha por lá. E ela informava Radu de que ele deveria se juntar às duas para as refeições. Radu ficou ao mesmo tempo irritado e contente. Ela não precisava memá-lo. Mas seria bom conversar com alguém que não esperava nada em troca. Caso fosse imaginar a irmã perfeita, Nazira seria bem próxima da imagem que criaria. A culpa reapareceu. Radu havia se permitido esquecer Lada por achar que ela conquistara tudo o que queria. Agora, sabia que era o contrário. Com um suspiro pesado, ele sacou um pedaço de pergaminho e uma pena. Amada irmã, ele escreveu. Uma das duas palavras era verdadeira, pelo menos. Três dias depois, Radu dirigiu-se a uma hospedaria perto do palácio, sacudindo os braços de forma sincronizada com os passos. Um grupo de pachazardes, filhos de pachazes importantes a ponto de considerá-lo bem-vindo, estava conversando a respeito de uma estrangeira que queria ser recebida pelo sultão. Então, de piada, disseram que ela estava querendo ser aceita no harem e trouxeram uma carroça cheia de canhões para compensar o rosto sem atrativos. Foi a parte da carroça que despertou sua curiosidade e a sua preocupação. Se uma mulher estrangeira estava na cidade trazendo armas e querendo falar com o sultão, Radu queria saber por quê. Os outros homens tentaram afirmar que se tratava de uma louca, mas ele sabia que as mulheres podiam ser tão violentas quanto qualquer homem. Ao virar uma esquina, Radu bateu de frente com uma mulher. Conseguiu segurá-la, mas os pergaminhos que ela carregava foram ao chão. Ela praguejou com veemência em húngaro. Isso fez com que Radu sentisse uma estranha saudade de seu professor irritadiço que dava aulas no meio da floresta. E então se deu conta de que deveria ser ela, a estrangeira que veio tentar se encontrar com Mermed. Me perdoe, Radu falou, retomando a pronúncia do húngaro depois de anos de hiato. Ele praticava com regularidade sua fluência em outros idiomas, como latim, grego, árabe e tudo ou mais que Mermed houvesse aprendido ao seu lado. Mas o húngaro e o valáquio tinham deixado de ser sua forma de expressão desde a partida de Lada. Eu estava distraído. A mulher ergueu os olhos, surpresa. Era jovem, apenas alguns anos mais velha que ele. Usava trajes europeus com saia engomada e camisa de viagem. Você fala húngaro? Entre outras coisas, Radu lhe entregou os pergaminhos. Os dedos dela eram grossos e escuros e nas mãos haviam várias marcas de queimadura. Eu não falo turco. Você me ajuda? O tom de voz dela era de irritação. Mais uma exigência do que um pedido. Ninguém nessa maldita cidade me deixa fazer minha reunião com o sultão. Radu reconheceu que a maldita cidade poderia ter razão. Onde estão seus criados e seu pai? Estou sozinha e prestes a ser expulsa da hospedaria por isso. Não tenho onde ficar. Ela esfregou e franziu a testa. Uma viagem tão longa se revelou uma perda de tempo. Você quer se juntar ao harém do sultão? O olhar de indignação arraivosa que recebeu em resposta o fez lembrar-se de Lada. Ele gostou da mulher por isso, mas também ficou alarmado. Talvez ela tivesse vindo para matar Mermade. Prefiro me juntar aos seus estábulos e deixá-lo cavalgar no meu lombo do que me juntar ao seu harém e deixá-lo me montar de frente. Radu sentiu o rosto ficar vermelho e limpou a garganta. Do que você precisa, então? Tenho uma proposta para ele. Fui a Constantinopla primeiro e também não quiseram me receber. Você veio de Constantinopla? Se fosse mesmo uma assassina, era bem burra para admitir isso logo de cara. Ela ergueu um dos pergaminhos. Aquele asno do imperador não me deixou nem mostrar meu trabalho. Riu da minha cara e falou que, se o que eu estava dizendo era verdade, ele não teria como me pagar. Pagar pelo quê? Ela, enfim, sorriu, mostrando os dentes bem feitos. Sou capaz de construir um canhão grande o bastante para derrubar até as muralhas da Babilônia. Faria isso para o sultão se ele me recebesse. Agora, pelo jeito, vou ter que voltar para casa em desgraça, como me alertaram meu pai e minha mãe. Amargurada, ela sacudiu a cabeça e se virou para ir embora. Espere, qual o seu nome? Urbana, da Transilvânia. Eu sou Radu e acho que temos como ajudar um ao outro. Ele pegou os pergaminhos das mãos dela. Vá buscar suas coisas e vou apresentá-la à minha mulher. Urbana ergueu uma sobrancelha. Eu não tenho a intenção de me juntar a areia em nenhum. Radu precisou segurar o riso. Havia sido claramente mal interpretado. Garanto para você que essa é a última coisa que eu quero. Nasci na Transilvânia e sem bem como é ser um estranho em um lugar desconhecido. Me permita ajudá-la como ajudaria uma irmã. Se tentar alguma coisa inapropriada, saiba que eu posso explodir sua casa toda. Dessa vez, Radu não conteve o riso. Minha irmã diria a mesma coisa. Venha, vou levar você para minha casa. Você vai adorar a minha esposa. Com a ajuda de Nazira, ele descobriria se Urbana era de confiança. Caso fosse, Radu tinha a sensação de que poderia ter mais uma chance de provar a Mermade o quanto era capaz de ser um aliado valioso. Capítulo 4 Fevereiro Lada sabia que impor um castigo à Transilvânia pelo mal que lhe fizeram no último ano não fazia muito sentido em termos estratégicos. Mas era a melhor opção disponível. E por isso a Transilvânia estava em chamas. Lada não estava contente, mas estava ocupada, o que era quase a mesma coisa. Pelas chagas de Deus murmurou tentando apertar a bandagem com força suficiente para que seus seios não aparecessem sobre a cota de malha. Era difícil vestir-se na mata mas era bem mais aceitável do que a ideia proposta pelo governador Brazov isso antes de mandar um assassino para eliminá-la. Depois de concordar em ceder os homens e os fundos que pudesse para apoiar a reivindicação de Lada ao trono o homem sugeriu que ela ficasse na cidade em vez de voltar para um lugar que não era o de uma dama. O lugar dela era com seus homens. Apesar do frio congelante, ela estremeceu sobre o cobertor com o qual escondeu o corpo para ter privacidade. A bandagem estava mais ou menos no lugar mas os dedos gelados não conseguiam fazer o nó. Ela arremessou a faixa no chão e soltou um grito de raiva. Lada? Bogdan a chamou. Ele se aproximou da outra extremidade do cobertor. Precisa de ajuda? Não de você. Me deixe em paz. Depois de mais alguns minutos enervantes, Lada enfim conseguiu pôr tudo no lugar. Ela vestiu uma túnica limpa, o que era novidade, e se juntou aos demais. Você precisa de ajuda, disse Bogdan com um tom de voz baixo para ninguém ouvir. Eu não preciso de ajuda. Você é uma dama. Não deveria fazer essas coisas sozinhas. Bogdan, quando foi que eu fui uma dama nessa vida? Lada fechou a cara irritadíssima. Para mim, você sempre foi uma dama. Ele retribuiu a cara fechada com um sorriso tímido. Acho que você não me conhece muito bem no fim das contas. Bogdan estendeu uma das mãos ásperas mostrando a palma para revelar a cicatriz do dia em que os dois se casaram quando crianças. Eu conheço você, sim. Antes que Lada decidisse como responder ou entendesse como se sentia, Petro chamou sua atenção. A última caravana que roubaram levava roupas finas, agora espalhadas pelo acampamento. As calças estavam penduradas nas árvores e as camisas dançavam na brisa. As cores vivas nas árvores desfolhadas faziam o local ganhar um ar festivo. Petro pelejava com um colete de bordados intricados tentando colocá-lo sobre os ombros. Ele girou em uma direção e depois na outra. Nicolai só observava com os lábios imóveis, mas com os olhos brilhando de divertimento. Serviria melhor se fosse uma roupa de homem. Matei comentou quando passou. Seu bolso estava cheio agora, mas ele ainda parecia faminto. Petro parou de girar e arrancou o colete horrorizado. Nicolai caiu na gargalhada. — Você poderia ter me contado — Petro esbravejou. Mas combinava tão bem com a cor dos seus olhos. O rosto de Petro ficou crispado de raiva. Ele virou-se para a Lada e estendeu a mão com o colete. Ela ergueu uma sobrancelha ao ver a cor delicada e os bordados. Resmungando consigo mesmo, Petro atirou o colete na cabeça de Nicolai e saiu andando. Lada usava uma túnica comprida sobre a calça, estava toda de preto, a não ser por uma faixa vermelha amarrada na cintura. Um manto preto e grosso, com um belo barrado de pele, a mantinha aquecida como não se sentia há meses. Suas botas, de couro trabalhado e estampa em padrões delicados, eram as únicas peças femininas que usava. Ela se acostumara a manter os cabelos presos com um adereço de cabeça tecido, mas em vez do branco dos janízeros, usava preto. Por cima de tudo, vestia um gorro de pele. Todos tinham deixado de usar os caps de janízeros e as fardas muito tempo antes, mas alguns ainda mantinham certos lembretes da vida de escravidão. Uma faixa na cintura aqui, uma faca ali. Bogdan usava o pano branco do cap para limpar as armas. Muitos dos outros o usavam para uma limpeza bem menos honorável. Stefan voltou? Nicolai terminou de abotoar o colete e fechou o manto. Ainda não. Precisamos esperar por ele antes de começar a diversão? Temos homens de sobra. Hoje não é uma noite para ganhar por estarmos em maior número. Precisamos ser ágeis e discretos. Eu vou. Bogdan chegou mais perto de Lada. Você não. A decepção estampou-se no rosto dele. Cerrando os dentes, Lada continuou. Preciso deixar você encarregado do acampamento. Ele deu de ombros e saiu pisando duro. Ela não entendeu se Bogdan fez isso por estar irritado ou porque era grande e tinha passos pesados. A verdade era que Bogdan não podia ir essa noite porque não concordaria com o que ela planejara. Nicolai provavelmente também não. Petro? Ela não sabia. Mas Matei? Matei? Vamos só nós dois. O que vocês vão fazer? Nicolai questionou. Lada escondeu as facas. Uma em cada pulso. Uma no tornozelo direito. Um pote de combustível de lamparina a óleo pendurado em uma alça sobre o ombro. Vou fazer uma visita ao governador de Brazov. Isso é mesmo necessário? Ele me traiu. Por que me prometer ajuda e depois tentar me matar? Ele deve estar juntando informações. E quando passá-las adiante, vai receber em troca uma instrução para me eliminar. Ou está trabalhando para a Hungria ou para o príncipe da Neste. Quero saber para qual dos dois. Se for para o príncipe da Neste, não temos nada a temer. Nós já sabemos que eles querem a nossa morte. Se for para os húngaros, temos um novo problema. Como você vai conseguir chegar até ele? A cidade deve estar bem protegida. Lada olhou Mateu de frente. Ele assentiu com um gesto solene. Estava disposto a encarar a tarefa. E Lada sabia que estava sempre pronta a encarar o que quer que fosse. Eles penetraram nas ruas da parte valáquia da cidade às escuras. Era um aglomerado de habitações precárias que chegava até a extremidade da muralha. Algumas casas, inclusive, usavam as defesas da cidade como parede externa. Lada e Matei ouviram patrulhas, mas só precisaram executar uma simples mudança de rota para evitar serem vistos. As casas construídas junto à muralha proporcionavam uma vantagem. Apoiando-se nas paredes das casas coladas umas às outras, eles chegaram ao telhado. Matei impulsionou Lada para o alto da muralha. Depois de alguns segundos de tensão para se certificar de que não havia sido detectada, ela jogou uma corda para Matei. Dentro da cidade murada, até o ar parecia diferente. Mais limpo, mais saudável, mais privilegiado, respirado por menos bocas desesperadas. Mas o cheiro de madeira queimada continuava pairando sobre tudo e preenchia Lada com um sentimento parecido com o de paz. Lada sabia exatamente aonde ir, mas eles precisavam de duas horas para fazer uma jornada por apenas uma dúzia de ruas. Eles contornaram as ruínas já frias das casas que queimaram, escondendo-se dentro delas quando necessário. Era bom que Lada estivesse vestida de preto, porque a madeira carbonizada arruinaria qualquer outra cor. As patrulhas enrompiam pelas ruas com uma frequência irritante. E, enfim, chegar mais perto da casa do governador não simplificou em nada as coisas. Três guardas estavam posicionados junto à porta, enquanto outros cobriam o perímetro. Lada planejava poder entrar por uma janela no primeiro andar, mas isso não seria possível. Matei esperava em silêncio, mas dava para sentir o questionamento que emanava de seu corpo. E agora? Lada ergueu os olhos para o céu noturno para amaldiçoar as estrelas, mas os contornos dos telhados chamaram sua atenção. As casas eram bem próximas, acotovelavam-se por espaço. Às vezes, os becos entre as construções eram tão estreitos que era preciso passar de lado. Ela não precisava entrar na casa do governador. Só tinha que invadir uma das residências vizinhas menos protegidas. O que você acha das igrejas? Murmurou. Matei franziu a testa na escuridão. Você já percebeu que, na zona rural, todas as igrejas são fortificadas? Elas dão abrigo para todos durante um ataque. Mas aqui, dentro da cidade, a igreja é bonita e fria. Não deixam nenhum valáquio entrar para rezar. Acho que precisamos esquentar um pouco a igreja. Ela estendeu um pote com óleo de lamparina. Os olhos de Matei brilharam em entendimento quando ele o apanhou. O soldado desaparecia no breu. Apesar de contar com mais homens agora, sempre confiava mais nos que a acompanhavam havia mais tempo. Matei faria o trabalho. Nicolai e Bogdã poderiam hesitar diante da ideia de queimar uma construção sagrada. Mas como a igreja poderia ser sagrada se era proibida aos valáquios? Ela saiu de seu esconderijo nas sombras e correu por um beco exposto. A quatro casas da residência do governador, haviam sobrado de três andares com parapeitos largos nas janelas, perfeitos para pendurar jardineiras de flores na primavera. Lada subiu em um parapeito e pulou para o segundo andar. Depois passou para o terceiro. O telhado tinha um ângulo estranho e ficava distante demais para que ela conseguisse alcançá-lo. Mais acima, torturantemente fora do seu raio de ação, havia uma janelinha de sótão que lhe proporcionaria o acesso ao telhado vizinho. A janela à frente não estava trancada. Em um dos cantos havia uma fresta aberta, suficiente para permitir a passagem da lâmina de uma faca. Lada a abriu e a cada rangido da madeira a fazia ter certeza de que seria pega. Quando a abertura tornou-se largo o bastante, pulou para dentro. Uma menina estava sentada na cama, olhando diretamente para Lada. Devia ter no máximo dez anos, com os cabelos presos com grampos sobre a touca e vestindo uma camisola branca. Se você gritar, Lada avisou, vou matar sua família inteira enquanto eles dormem. A menina assumiu uma expressão de terror solene e silencioso. Me mostra como chegar ao sótão. A garota desceu da cama, toda trêmula, pisando com os pezinhos no assoalho de madeira sem fazer ruído. Ela abriu a porta do quarto, olhou para os dois lados e fez um gesto para Lada segui-la. No fim do corredor havia outra porta. Lada preparou-se para enfrentar a resistência, mas o cômodo estava vazio, a não ser por alguns móveis velhos e uma escada. A menina apontou para cima. Lada pôs a mão na escada, mas então se deteve. Ela virou-se para a garota que a observava com o mesmo silêncio de olhos arregalados que mantinha desde que seu quarto for invadido. Lada enfiou a mão na bota e sacou uma faca pequena. Em seguida, virou o cabo para a garota e curvou-se. Da próxima vez que invadirem seu quarto no meio da noite, é melhor estar preparada. Tome aqui. A menina pegou a faca e ficou olhando para a arma como se fosse um quebra-cabeça. Depois a segurou pelo cabo e a sentiu. Ótimo. Já estou indo embora. Pode voltar a dormir. Lada subiu a escada e abriu o alçapão que dava para o sótão. A janela do sótão, porém, não podia ser aberta. Amaldiçoando a sorte, Lada pegou uma cadeira com a perna quebrada e estourou o vidro. Ela esperava que Matei já tivesse começado sua missão e atraído todos os olhares capazes de dar o alarme. Depois de empurrar os cacos restantes, Lada saiu e agachou-se no parapeito. Mais de baixo, a noite era escura e atordoante. Ela saltou. O telhado chegou a seus pés mais rápido do que ela calculava e Lada quase rolou para o chão antes de conseguir se equilibrar. Em seguida, começou a correr. Rumo ao ponto mais alto, ganhando impulso antes de se lançar sobre o vazio que ansiava por ela. Mais um telhado. Esse era inclinado para o lado oposto. O seguinte era vários centímetros mais alto. Lada correu até o ponto mais elevado, ganhou velocidade e pulou. Suas mãos encontraram a beirada do telhado seguinte. Suas pernas ficaram penduradas, ameaçando puxar seu peso para baixo. Balançando de um lado para o outro, ela apoiou um dos joelhos no telhado e conseguiu subir. Só faltava um. Dessa vez, caminhou com cuidado sobre as telhas, apesar do ar gelado. Seu corpo estava transpirando. O telhado do governador era mais alto do que o do vizinho, mas não era seu objetivo. Ela esgueirou-se pela beirada entre as casas até encontrar o que estava procurando. Uma janela com um pequeno terraço abaixo. O plano era invadir a casa. Mas a sorte pareceu, enfim, ter virado. A janela estava escancarada e uma cabeça calva espichou-se para fora, olhando-a na direção do centro da cidade e dos gritos que viam de lá. Havia um clarão suave, um som distante de vidros quebrando. Pelo tempo infindável entre uma respiração e outra, Lada fez uma pausa. Ele parecia velho, mole e vulnerável no camisolão de dormir. Era um marido, um pai. Em seguida, limpou a garganta com a mesma fleuma com que fez a promessa de ajudá-la enquanto já planejava traí-la. Lada deu um pulo caindo sobre o governador. Eles rolaram juntos para dentro do quarto. Lada recuperou o equilíbrio imediatamente e ajoelhou-se sobre o peito dele, colando a faca na garganta. Quem quer me matar? Ele tremia. Os olhos ficaram vesgos quando tentaram se concentrar na faca. Lada pressionou a lâmina, arrancando sangue. O governador resmungou palavras de uma prece. Deus não está aqui essa noite, Lada falou. Somos só você, eu e a minha faca. Quem quer me matar? O príncipe. O príncipe da Valáquia. Por quê? Por que você é uma ameaça? Lada sorriu. Ela sabia que isso não deveria agradá-la, mas a agradava. O príncipe a considerava uma ameaça suficiente para mobilizar um assassino. Ainda havia uma chance. Provocar medo era um poder. Ela afastou a lâmina e posicionou junto à cabeça do governador. Ele não se moveu. Um presente para o príncipe. Diga a ele que mando lembranças, que vou visitá-lo em breve. E recomende a seu Deus que faça igrejas menos inflamáveis. Lada fugiu pela janela em meio aos suspiros de alívio do governador. Ela o carregou consigo como uma recompensa pelos telhados por onde se afastou do centro de Brazov e voltou para seus homens. Capítulo 5 Fevereiro Urbana, sem dúvida, era uma hóspede exótica. Na semana que passou com Nazira e Fátima na casinha de Kumau na cidade, não parou de falar. E se ela for uma espiã? Nazira disse, sentando-se com um suspiro exausto ao lado de Radu no jardim. É a pior de todos os tempos. Como pode esperar obter informações se nunca deixa ninguém falar? Sobre o que ela fala? Radu quase nunca aparecia na casa, com medo de chamar muito atenção antes de ter certeza de que o risco valia a pena. Aqueles canhões horríveis dela. Nada mais. Ela pega carvão do fogo para desenhar esquemas. Nas paredes, Radu. Nas paredes branquinhas. E depois acha que Fátima tem que limpar porque precisamos fingir que Fátima é só uma criada. Me desculpe. Radu sabia que pedir às duas que deixassem alguém invadir sua privacidade era abusivo. Nazira fez um gesto com a mão indicando que não havia problema. Eu faço a maior parte da limpeza depois que Urbana vai se deitar. Fátima entende. Então, o que você acha? Acho que Urbana é louca, mas também pode ser um gênio. Não entendo nada de canhões, mas ela não teria como fingir que sabe o que está fazendo. E não está mentindo quando diz que vai fabricar canhões para qualquer um que se dispuser a pagar. É isso que ela vem buscando fazer a vida toda e sendo rejeitada em todos os lugares onde aparece. Sua única lealdade é com a ideia de criar a forma mais grandiosa e eficiente de matar pessoas que o mundo já viu. Você acha que devo seguir em frente? Radu tentou conter a empolgação. Ela é um achado incrível. Pode, inclusive, ser de um valor inestimável. Radu não conseguiu esconder o sorriso de satisfação. E se de fato conseguisse algo ou alguém de valor inestimável para Mermade? E se conseguisse ser determinante para Mermade enfim realizar seu sonho de conquistar Constantinopla? Onde estão seus pensamentos agora? Nazira levou a mão ao rosto de Radu. Desculpe. Radu sacudiu a cabeça. E quanto à marinha? Como estão indo as coisas? Tão bem quanto o esperado. A maioria dos galeões já está pronta e Suleiman encontrou marinheiros para contratar. Eu pensei que seria difícil mas os homens acorreram a ele. Estão salivando pelas riquezas de Constantinopla. Radu suspirou. É o que todos os soldados dizem quando o assunto vem à tona. A maçã de ouro no centro da cidade. A mão da estátua diz Justiniano. As igrejas revestidas de ouro e decoradas com pedras preciosas. Não estão preocupados com o nosso destino manifesto de tomar a cidade. Como declarado pelo profeta que a paz esteja com ele. Radu fechou a cara. Também tinha ouvido conversas bem mais sinistras concentradas nas riquezas e no espólio dos cidadãos locais. No momento as conversas ainda se davam em tom de brincadeira porque ninguém sabia que Mermade pretendia um ataque imediato. Mas isso deixava um gosto amargo na boca de Radu. Mas não é por isso que precisamos tomar a cidade. Radu ainda não havia tido uma conversa séria sobre Constantinopla com Nazira antes e ficou surpreso por ela ter uma opinião a respeito. Como assim? As pessoas acham que é uma profecia destinada a nos trazer riqueza e fortuna. Mas por que Deus se preocuparia com isso? Acho que a cidade vai ser nossa porque precisamos que seja. Enquanto Constantinopla existir vai atrair cruzadas. Mais gente vai vir para nossa terra com a intenção de nos matar só por sermos muçulmanos. Acho que a queda de Constantinopla vai trazer segurança e proteção. Deus vai nos dar a cidade para conseguirmos louvar em paz. Radu fechou os olhos e ergueu o rosto para o sol. Estava tão concentrado em como ajudar Mermade a tomar a cidade que tinha parado de pensar no porquê. Nazira estava certa. Não era só por Mermade. Era uma incumbência sagrada. Ele trabalharia para ajudar a proteger a fé que tanto havia lhe proporcionado. Qual é o cronograma? Nazira perguntou trazendo-o de volta ao presente. Estamos perto. Está quase tudo em ordem. Mas Mermade não vai fazer nada enquanto não tiver certeza de que todas as fronteiras estão protegidas. A Hungria ainda causa dor de cabeça. Ruiad é uma ameaça. E os italianos? Radu estava contente por ter se aberto com Nazira. Era um alívio falar claramente com alguém que entendia todas as peças envolvidas no jogo e que o fazia ter em mente qual era o verdadeiro propósito de tudo. Eles estão ocupados demais brigando entre si para conseguir defender uma cidade com um histórico de animosidade tão grande como Constantinopla. Quando assegurarmos as passagens marinhas, eles não vão ter como mandar ajuda nem se quiserem. Sei que é uma coisa que precisa ser feita, mas não estou muito ansiosa pelo dia em que meu marido e meu irmão vão decidir seus destinos nas muralhas de Constantinopla. Tenho medo de qual pode ser o resultado. Nazira suspirou. Radu a puxou para mais perto. Sabe que vou garantir que cuidem de você aconteça o que acontecer. Nazira deu uma risada triste contra o peito dele. Olha você de novo achando que eu estou preocupada comigo mesma. Nunca leve em conta que é amado pelas pessoas, Radu, e não só pelo que pode fazer por elas. Desejo todos os dias nas minhas orações que aprenda a reconhecer o amor que é concedido sem pedir nada em troca. Radu ficou sem resposta. Nazira às vezes era compreensiva até demais. Vou falar com Urbana então. Obrigado. Ele beijou a mão dela. Quando entrou, encontrou Fátima. Obrigado por suportar essa situação, murmurou. Nazira está no jardim e vou manter Urbana ocupada pelas próximas horas. Vá passar algum tempo com a sua mulher. Ela o encarou por um breve instante e abriu um sorriso de gratidão no rosto bondoso. Boa sorte, Fátima desejou. Sua esposa pode ser infértil, Urbana falou depois de fazer uma refeição vespertina com Radu. Que? Radu até engasgou de surpresa. Vocês estão casados há mais de um ano, com que frequência costumam copular? Radu ergueu os olhos para o teto em busca de uma resposta lá em cima, sentindo o rosto mais quente que as fornalhas da forja. Você também é especialista nesses assuntos? Perguntou arriscando em tom brincalhão. Urbana franziu a testa. Não, mas não vejo praticidade nenhuma em continuar seguindo um plano que não está produzindo resultados. E quanto a criada? Radu entrou em pânico. Pelo jeito, havia subestimado a capacidade de percepção de Urbana. Fátima? Perguntou paralisado. Como poderia explicar aquilo se ela contasse para alguém? Ela é sua serva. Não sou ignorante a respeito dos costumes daqui. Se ela tiver um filho seu, seria um herdeiro aceitável e seria uma coisa boa na vida dela também. Ela teria um status legal e você não conseguiria vendê-la para ninguém. Eu gosto de Fátima. Deveria pensar a respeito. A voz de Radu saiu carregada tanto de alívio por Urbana não ter percebido a verdade sobre o seu casamento como de vergonha por ela achar que se tratava de uma conversa apropriada. Prefiro me manter fiel à minha esposa. É por isso que não tentou ir para a cama comigo? Eu teria refutado você com violência se fosse necessário, mas confesso que fiquei intrigada. Quero conversar sobre seus canhões, disse Radu desesperado para escapar daquele assunto de bebês e leitos matrimoniais. Urbana assumiu uma expressão de desânimo. Em seguida, juntou as sobrancelhas grossas como se estivesse se preparando para sentir dor. Se me deixar falar com seu sultão, eu posso... Eu quero que você fabrique. O quê? Ela ergueu as sobrancelhas surpresa. Quero que fabrique todos eles, seu distribuidor da Babilônia e também todos os canhões que tiver tempo e ambição para fazer. Quero que você crie a maior artilharia que o mundo já viu. A empolgação de Urbana logo se desfez em decepção e cansaço. Eu também quero, mas nenhum de nós dois tem uma fundição, matérias-primas e dinheiro para isso. Você sabe guardar segredos? Não, na verdade não. Ela lambeu os lábios, prendeu-os pensativamente entre os dentes. Radu soltou uma risada seca. Urbana poderia se mostrar inestimável, mas não se não conseguisse manter suas atividades escondidas de ali o vizir. Nada poderia ser fácil em sua vida, pelo jeito. Ele esfregou a testa por baixo do turbante. Bom, então isso é um problema. Me diga, acha possível fabricar esses canhões sem chamar muita atenção? Não com a quantidade de metal que vamos precisar. E também de homens, muitos homens. Não posso fazer isso sozinha e não pode ser em qualquer lugar. Foi por isso que vim para cá. Edirne e Constantinopla têm as únicas fundições com porte suficiente para fabricar meus canhões. Radu tinha segredos demais. Estavam começando a transbordar e ele não sabia como fabricar uma artilharia sem chamar atenção. Além disso, o peso dos segredos estava cobrando seu preço. Ele passou a duvidar de tudo, mesmo de Mermade, o que era doloroso. Se Mermade escondeu seus acordos com o príncipe da Paláquia e escondeu o destino de Lada, o que mais poderia estar mantendo fora do conhecimento de Radu? Os segredos conferiam mais poder às coisas, mais potencial de devastação e de destruição. Radu ficou de pé e foi até a janela. Nazira e Fátima estavam deitadas sobre um cobertor no jardim, cochichando e rindo. Caso as visse sem conhecer a verdadeira natureza de seu relacionamento, pensaria que eram duas amigas muito queridas. Ninguém questionava por que Fátima estava sempre com Nazira ou por que elas não se incomodavam em viver sozinhas no campo sem ninguém por perto. Elas escondiam o seu amor diante da vista de todos. Urbana, disse Radu, quando sentiu uma ideia interessante se formar em sua mente. O que você acha de festas? Eu detesto, respondeu ela. E se eu dissesse que comparecer a várias festas é o preço a pagar pela fabricação de seus canhões? A voz dela saiu sem ânimo, mas cheia de determinação. E que roupa devo usar? Capítulo 6 Janeiro A caminhada de volta do interrogatório do governador de Brazov foi gelada e solitária. Lada procurou por Matei no retorno ao acampamento. A cada barulho que soava ao redor esperava encontrá-lo. Ele não apareceu. Ela estava quase lá e as fogueiras à distância prometiam descanso e calor. Quando um cavalo relinchou na escuridão à direita, ela agachou-se praguejando para com a sua generosidade com a garotinha de com quem deixaram uma das três facas que levara consigo. Por que aquela vontade de entregar uma arma àquela pirralha? A filha da Valáquia quer sua faca de volta. Ela estremeceu ao pensar na lembrança distante. Seu pai lhe deu uma faca e isso mudou sua vida. Lada só esperava que seu presente também pudesse mudar a vida daquela garotinha. Por que isso poderia custar a sua vida? Silêncio, rapazes. Um homem murmurou em tom exagerado e a voz foi carregada pela noite. Ele falava húngaro. Parece que encontramos um pequeno predador. Eles são perigosos quando estão encurralados. Lada encostou-se em uma árvore para pelo menos poder ver a ameaça que se aproximava. Seus músculos estavam rígidos de frio. Ela abriu e fechou as mãos rapidamente tentando reativar a circulação sanguínea. Ela ouviu alguém descer do cavalo. Ele não fez nenhuma tentativa de esconder o som dos passos ao se aproximar e sentou-se a uma distância suficiente para que Lada pudesse vê-lo, mas longe demais para um combate corpo a corpo. Ela não arremessaria sua última faca. Caso errasse, ficaria desarmada. Com o grunhido, ele pegou uma pedra do chão e jogou-o de lado. Eu estava procurando você, Ladislav Draglia. Você está aterrorizando a população da Transilvânia. Isso não se faz com as pessoas. Eu não devo nada para ninguém. Lada ergueu o queixo em uma postura desafiadora. Você nasceu aqui. E vou morrer aqui? O homem deu risada e tirou alguma coisa do colete. Lada ficou tensa, mas ele inclinou-se para a frente e raspou uma pedra para soltar faíscas sobre uma pilha de gravetos. Ele alimentou fogo com galhos recolhidos do chão congelado da floresta. As chamas cresceram e o rosto do inimigo revelou-se. As feções do homem que expulsara seu pai de Tirgoviste e o jogara nos braços do sultão onde abandonou os filhos. A face do homem que voltara para matar seu pai e seu irmão mais velho. Lada inclinou-se para trás. Continuava segurando a faca, mas aquela ligação com o homem que seria responsável por sua morte lhe transmitiu uma estranha sensação de alívio. Ruinhade. Os cabelos castanhos do homem refletiam o brilho avermelhado do fogo. A testa era larga, sobrancelhas bem formadas e o nariz evidenciava múltiplas fraturas. Não pareceu ter envelhecido desde que Lada o viu pela última vez na sala do trono em Tirgoviste. Tinha metade da idade que seu pai teria. Não era justo que Ruinhade permanecesse o mesmo, já que suas atitudes transformaram Lada de tantas maneiras inimagináveis. Ruinhade assentiu com a cabeça para cumprimentá-la. O que aprontou hoje? Um incêndio, ameaças de morte, coleta de informações. Lada não viu um motivo para mentir. Ruinhade suspirou. Teve uma noite bem cheia e queimou o quê? A catedral. Ele tossiu uma vez surpreso. Fui eu quem paguei pelo novo altar. Péssimo investimento. Ele soltou uma risadinha de deboche. Acho que foi mesmo. Fui o voevoda da Transilvânia por alguns anos. Nunca pensei que fosse ficar tão feliz ao perder o poder. Sacções. Ele sacudiu a cabeça e seu hálito transformou-se em névo quando soltou uma risada silenciosa. Em seguida, apoiou um cotovelo no joelho e inclinou-se para o lado. Me diga, em que o incêndio da igreja beneficiou você? Proporcionou uma distração para que eu cumprisse minha tarefa e uma satisfação pessoal. Lada pôs o indicador na ponta da faca. Hum, por algum motivo, duvido de que alguma coisa aqui possa satisfazer você. Sei que foi mandada para cá para assumir o trono da Valáquia. Ainda é uma aliada do sultão? Lada girou a faca. Eu tenho cara de quem está a serviço dos otomanos? Então não está mandando informações para ele sobre onde está e o que anda fazendo? Lada ficou contente pelo fato de a luz do fogo encobrir seu rubor de vergonha. Escrever para Mermade e assumir seu fracasso? Jamais. Não. Ele anda seguindo seus passos. Ronyade estendeu uma folha fina de pergaminho preenchida com uma caligrafia miúda. Um dos cantos estava manchado e escurecido com respingos grossos de tinta. Lada estreitou os olhos. Tinta não. Sangue. Encontramos isso com um homem ferido que estava seguindo você. É uma carta do sultão com detalhes de tudo que anda fazendo. Matei, Lada disse. Então foi por isso que ele não a alcançou. Não conseguiu. Ela murmurou uma espécie de prece de agradecimento da melhor forma de que era capaz por ter deixado Bogdan no acampamento. Inclusive, surpreendeu-se com o quanto ficou contente por ele estar em segurança. Mas não se apegou a esse pensamento por muito tempo. O que vocês fizeram com o meu homem? Ele resistiu. Nós o matamos. Lada sentiu com a cabeça entorpecida. Matei, estava morto. Ferido em Brazov, liquidado por Hunhade. E levando uma carta para Mermade. Há quanto tempo ele estaria informando Mermade a seu respeito? Quanto Mermade sabia? E com quem deveria estar mais furiosa? Com Mermade por espioná-lo? Com Matei por traí-lo? Ou consigo mesmo por confiar em Matei? Ou consigo mesmo para ter tantos fracassos amargos para serem informados? A traição de Matei, porém, era um golpe duro. Ela escolheu os valáquios exatamente por achar que estariam também ansiosos para cortar os laços com os otomanos. Mas pelo jeito, a fome de Matei e além do que Lada podia proporcionar. Eu não sabia que ele estava informando Mermade. Foi o que pensei quando vi o conteúdo da carta. Então, não está trabalhando para o sultão. Mas você o chama pelo nome. Conhece seu temperamento, suas táticas. Esse comentário pareceu ao mesmo tempo perigoso e promissor. Melhor do que qualquer um. Nesse caso, tenho outra carta para você. Hunhade jogou a carta de Matei no fogo. Os dedos de Lada flexionaram-se por reflexo na direção do pergaminho. Ela queria ver como a sua vida seria retratada para Mermade, mas era tarde demais. Hunhade enfiou a mão no colete e sacou o envelope, que jogou na frente de Lada. Intrigada, ela o apanhou. O selo estava rompido. Conseguimos essa com um turco que estava perguntando sobre o seu paradeiro. É do seu irmão. Hunhade falava como se estivesse discutindo algo banal, como uma conversa sobre o tempo durante o jantar. Ele quer saber como você está se saindo e teme por sua segurança. Inclusive, sugere um retorno a Edirne. Diz que as festas por lá andam maravilhosas sobre o reinado de Mermade. Lada soltou um risinho de deboche. Ele só diz isso porque sabe que nada seria capaz de me manter mais distante do que a ideia de frequentar festas. Ainda assim, Lada guardou a carta dentro da camisa junto do coração. Por baixo do colar com o medalhão que Radu lidera. Ele saberia de tudo também? Nenhuma de suas humilhações seria um assunto privado? Hunhade ficou de pé e estendeu uma mão enluvada. Estava próximo o bastante para ser atacado. Com um movimento rápido com a faca, ela poderia vingar seu pai e Mircea, seu irmão mais velho. Sangue em troca de seu sangue. Por ser um traidor, Matei não precisaria ser vingado. Venha, disse Hunhade. Tenha uma proposta. Lada interrompeu o movimento da faca. Seu pai morreu fazendo o que sempre fizera, fugindo, e ela nunca gostou de Mircea. Ela segurou a mão de Hunhade. Capítulo 7 Fevereiro-Março Todo mundo que tinha alguma importância em Edirne estava ao redor da enorme mesa. Vales, bês, pachais, vizires e uma imensa quantidade de esposas, até mesmo algumas filhas na esperança de atrair o olhar de certa figura de destaque. Uma dessas filhas vinha tentando conquistar a atenção de Radu a noite toda, mas ele sabia que o pai dela já tinha caído nas graças de Mermade, então não havia por que ser cruel e iludi-la. Sali também estava lá, o segundo filho de Alil, a única pessoa que Radu tinha beijado na vida. Mas Sali já desistira fazia tempo de tentar falar com Radu, que não conseguia nem olhar para ele sem sentir uma repulsa doentia de culpa. Havia se transformado em um especialista em ignorá-lo. Estavam todos reclinados sobre almofadas, com um banquete suntuoso à mesa. Ao lado de Radu, Urbana se mexia toda hora tentando ficar confortável em seus rígidos trajes europeus. Não estava se saindo muito bem e passava o tempo todo de cara fechada resmungando consigo mesma em húngaro. Caso atraísse algum olhar, com certeza não seria com intenções amorosas. Ela parecia prestes a estrangular alguém e fez com que Radu sentisse saudade de Lada. Fique parada aí! Radu murmurou olhando na direção da cabeceira da mesa. Ele estava sentado longe de Mermade, que se posicionava um nível acima de todos os demais. Uma serva abanava o sultão e perto dele só estava o criado que carregava seu banquinho. À direita do sultão, ali o vizir. Radu ficou à espera, ansioso a ponto de parecer desesperado. O que é isso? Urbana reclamou, enfiando o dedo em um dos molhos frios e cremosos para as carnes. Estou cansada dessas festas. Por que preciso estar aqui se poderia estar trabalhando? Radu a silenciou quando Mermade ficou de pé. Meus amigos, disse Mermade, estendendo os braços para abarcar todo o recinto. É uma noite de celebração. Hoje estou homenageando três de meus maiores conselheiros. Sua sabedoria me enche de forças. Suas orientações constroem meu legado. E hoje vou dedicar esse legado ao mundo. Zaganos Pachá, Sarika Pachá, ele apontou com a cabeça para os dois homens imediatamente à sua esquerda, que Radu sabia serem leais e comprometidos com a causa da tomada de Constantinopla. Kumau já estava por lá. E meu mais importante conselheiro, Alil Vizir. Alil ficou ruborizado com a expressão de uma criança que escapou do castigo depois de aprontar uma travessura. Ele baixou a cabeça e levou a mão ao coração. Para homenagear vocês, meus três sábios, vou construir uma fortaleza com uma torre com o nome de cada um. Serão elevados ao céu. Sua sabedoria vai parar sobre a nossa terra para sempre. Vocês três vão ser os pilares da minha força, meus sentinelas. Os três baixaram ainda mais a cabeça. Por essa honra, eu pagaria tudo do meu próprio bolso, disse Zaganos Pachá. Mermet soltou uma risada animada. Ora, é bom saber, porque cada um vai ser responsável por financiar e construir sua própria torre. Eu não confiaria seus legados a nenhuma outra pessoa. Ali o Vizir pareceu um pouco menos lisonjeado, mas um incômodo surgiu em seu rosto apenas de forma fulgaz. Era uma honra tremenda, e mais uma prova de que seu controle sobre Mermet estava maior do que nunca. O fato de Mermet ter anunciado isso na frente das pessoas mais importantes do império foi devidamente notado por Alil. Claro, meu sultão, o Vizir assentiu. A sua vai ser a torre mais importante e a maior. Mermet pegou a mão de Alil e deu um apertão caloroso. Para ele, tocar outro homem era um gesto que demonstrava grande consideração. Alil percorreu o recinto com os olhos saboreando o momento. Mermet soltou a mão de Alil e sentou-se. Seu tom tornou-se menos formal. Vamos iniciar a construção imediatamente. A fortaleza vai se chamar Rumeli Rizari. Alil franziu as sobrancelhas. Rumeli Rizari? Como a fortaleza de seu avô no estreito de Bósforo? A Anadolo Rizari? Sim, exatamente. Mermet fez um gesto para que seu copo fosse cheio novamente. Já mandei os homens para lá e as pedras estão sendo transportadas nesse exato momento. Kumal Pachá está lá para supervisionar a construção. Onde? Alil limpou a testa no ponto em que o suor começava a brotar sobre o turbante. Onde Rumeli Rizari vai ser construída? Mermet fez um gesto com a mão que segurava o pão como se estivesse tratando de uma questão menor. Em frente a Anadolo Rizari. Em frente, mas essas terras pertencem a Constantinopla. Mermet soltou uma gargalhada. Elas pertencem a algumas cabras magras. Não existe nada por lá. Ainda. Mas em breve a fundação de uma fortaleza em sua homenagem vai desalojar essas cabras. As fortalezas vão se comunicar de ambos os lados do estreito de Bósforo. Os canhões podem se encontrar no meio do caminho. Eu acho. Mermet voltou a rir. Vamos ter que tentar fazer isso quando sua torre estiver construída. Dessa vez, o rubor profundo no rosto de Alil não foi de satisfação. Sua boca se abria e fechava e ele lutava para encontrar palavras que pudessem fazê-lo escapar da armadilha armada por Radu e Mermede. Mas era tarde demais. Ele concordara com a construção da fortaleza na frente de todos. Havia demonstrado todo o seu apoio. Falou, inclusive, que iria financiá-la. Caso voltasse atrás, teria que explicar por quê. Não podia desafiar abertamente Mermede a respeito de Constantinopla. Não havia nenhuma prova de que Mermede planejava um ataque e ele precisava manter suas ligações com o Imperador Constantino em segredo. As opções de Alil estavam minguando e se reduziriam ainda mais quando seus aliados na corte de Constantino soubessem que uma torre a ser construída em suas terras teria o nome de Alil. Os segredos tornavam as informações mais poderosas e suspeitas. A melhor maneira de manter a fortaleza a salvo das maquinações de Alil era torná-lo íntima e inescapavelmente envolvido em sua construção. Era o mesmo método que Radu estava aplicando à artilharia inspirado no relacionamento de Nazir e Fátima escondendo tudo aos olhos de todos. Qual é a graça? Urbana perguntou fechando a cara. Não entendi nada. Por que está sorrindo assim? Porque estou satisfeito com o que aconteceu hoje. Não entendo por que preciso estar aqui. Nós nunca falamos com o sultão. Ela suspirou remexendo os ossos da infeliz ave em seu prato. Você está aqui para todo mundo ver que é meu projeto especial. Quero a cidade inteira fofocando a respeito da minha tolice de contratar uma mulher para construir o maior canhão do mundo e impressionar o sultão. Quero que nos submetam ao ridículo. Por que faria isso? Ela fechou ainda mais a cara. Para que só vejam o que estamos fazendo depois que der tudo certo. Pela primeira vez na noite, Urbana sorriu. Ela partiu um osso do frango. Radu a cutucou com o cotovelo. Imagine como vão se surpreender quando o sultão tiver a artilharia mais avançada do mundo, fabricada por uma mulher e pelo estrangeiro mais bonito e inútil do império. Ele ficou de pé. Venha, preciso apresentá-la a todo mundo e dizer que estamos projetando um canhão tão grande que vai ser capaz de fazer um buraco no fundo do Mar Negro e drenar toda a água. Urbana fez uma careta, mas a assentiu. Vamos lá. Mais tarde, naquela semana, Radu entrou pela passagem secreta atrás da tapeçaria para deixar seu relatório sobre o progresso de Urbana e a constituição da Marinha do Sultão. Ficou tão surpreso ao encontrar Mermade sentado na sala que quase não conseguiu abafar um grito de susto. Radu, Mermade sorriu. Você está bem atrasado. Eu... O que aconteceu? Nada. Tenho uma coisa para você. Mermade lhe estendeu uma carta. Estava endereçada a Radu em uma caligrafia que parecia de alguém que mergulhou uma lâmina na tinta e escreveu com a espada. Uma parte de seu coração que até então estava vazia começou a doer de novo. Ele virou o pergaminho e viu que o selo havia sido colocado com a ponta de uma faca cravada na cera. Lada. Murmurou, passando os dedos pelo selo vermelho. Chegou hoje de manhã. O tom de voz de Mermade era cautelosamente neutro. Você escreveu para ela? Sim, depois de descobrir que ela não estava no trono, mas já tinha perdido as esperanças de que o mensageiro fosse encontrá-la. Radu preferiria ler sozinho, mas não queria desperdiçar o presente de ter num tempo com Mermade. Porém, a maneira como os olhos de Mermade estavam fixos na carta, como um faminto encarar um pedaço de pão, era dolorosa. Apesar de todo o tempo que ficaram distantes, em nenhum momento ele demonstrou essa expectativa em relação a Radu. Mermade só estava lá por causa de Lada. Ainda era apaixonado por ela. Eles nunca conversavam sobre Lada, mas era inevitável. Talvez, como ela foi embora antes que Mermade pudesse conquistá-la, esse desejo fosse durar para sempre. Da mesma forma como era fissurada por Constantinopla, simplesmente pelo fato de a cidade não ser sua, como ele achava que deveria. Mas, de acordo com o Islã, Mermade não poderia consumar seu relacionamento com Lada. Isso era proibido fora do casamento ou do âmbito das concubinas oficiais. No entanto, Lada havia entrado no arém de Mermade, o que legalmente a tornava parte dele. Sempre havia algum elemento facilitador quando o assunto era Mermade e Lada. Radu baixou a cabeça. O que ele esperava para seu futuro? Ficar para sempre ao lado de Mermade como um amigo querido e conselheiro confiável? Ele disserá a Nazira que isso bastaria, mas nunca bastaria. Mermade pôs a mão no ombro de Radu. O susto pelo toque o afetou muito mais do que a leve pressão dos dedos. Está tudo bem, meu amigo? Radu limpou a garganta e assentiu com a cabeça. Ele rompeu o lacre da carta com mais força do que o necessário. O cabeçalho, em um estilo tipicamente sentimental, era endereçado a meu único irmão, Radu. Era uma declaração mais sincera que a saudação que ele dedicara à irmã. O que diz a mensagem? Mermade perguntou totalmente imóvel. Não faria diferença se estivesse pulando pela sala porque sua imobilidade também exalava ansiedade. Radu leu em voz alta com um tom de voz cansado enrazando o turbilhão de emoções. Fiquei surpresa ao receber sua carta. Lamento informar que o mensageiro que você mandou está morto. Não fui eu que o matei. Acho que, de certa forma, foi você por enviá-lo para cá. Radu fez uma pausa estreitando os olhos de irritação tanto pelas palavras de Lada como pelo fato dela ter razão. Ele sacrificou uma vida simplesmente para mandar uma carta à irmã. Ela está só provocando, disse Mermade. Com certeza o mensageiro está bem. Continue. Em troca, vou surpreendê-lo dizendo que estou com o Ruiade. Ele me encontrou na Transilvânia e desistimos de matar um ao outro. Fiquei em dúvida se estava sendo desleal com nosso pai e nosso irmão, mas eles estão mortos e, portanto, não podem reclamar. Ele convidou minha companhia para se juntar à dele. Desconheço seus motivos, mas aceitei. Finalmente, vou ter um aliado que vale alguma coisa. Se conseguir convencer Ruiade a me apoiar, então posso tomar o trono. Eu sei disso, mas, na verdade, não sou talhada para a nobreza. Sou uma lâmina bruta. Preciso de um cirurgião. Estou cansada de ser o braço direito de homens poderosos. Quero você como meu braço direito. Já vi como opera entre os nobres, com a mesma facilidade com que um falcão corta os ares. Desbrave o ambiente dos boiardos para mim. Venha para casa, Radu. Me ajude. A Valáquia pertence a nós e eu não vou me sentir completa sem você. Radu fez uma pausa perplexo. Em seguida, ela assina seu nome. Ele não contou como a sua irmã assinou. Lada, no gelo fino e precisando da sua mão no momento. Em uma única linha, ela o transportou de volta para a infância em defesa quando precisou da ajuda da irmã ao avançar demais em um lago congelado. E, o que parecia mais inacreditável, ela estava solicitando seu auxílio. Lada reconheceu que ele era bom em alguma coisa em que ela não se saía bem. Mermédia estava certo. Lada precisava dele para pavimentar seu caminho para o poder. Por alguns instantes silenciosos e dolorosos, ele pensou a respeito. Ela era sua irmã e nunca havia lhe pedido nada. Esperava que ele fosse acompanhá-la desde o início por achar que Radu deveria, não porque ela de fato queria. Mas agora? Você vai ao encontro dela? Radu ergueu os olhos, surpreso. A voz de Mermédia soou silenciosa como a sua, cuidadosamente esvaziada de emoções. Mas Radu conhecia melhor o rosto do amigo do que qualquer coisa no mundo. Ele o estudara, o reverenciara, e Mermédia não tinha como esconder seu medo e sua angústia. Isso foi um bálsamo para a alma de Radu, um alívio tão grande que o fez soltar uma risada trêmula. Lada não era a única Dracu que importava para Mermédia. Não, não, claro que não. Os ombros de Mermédia relaxaram e a tensão se dissipou do seu rosto. Mais uma vez, ele pôs a mão no ombro de Radu e então pegou a carta de sua mão. E Radu ficou contente por estar ali com seu amigo, porque por mais que fosse importante ser valorizado pela irmã como uma arma, seu lugar não era ao lado dela. Lada o queria para atingir os objetivos dela, mas como sempre, estava desconsiderando os sentimentos dele. Radu havia trabalhado demais por ali para abandonar tudo e ir em busca dos sonhos dela. Aquele nunca fora o seu sonho. Lada ficaria magoada com a sua decisão. Esse pensamento o fez se sentir estranhamente poderoso. Ele detestava essa sensação, mas não conseguia evitá-la. Lada o queria e Mermédia também. Ele escolheria Mermédia. Não havia mais nada que pudesse fazer. Mermédia bateu o dedo sobre a carta. É bem interessante que agora ela faça parte do círculo íntimo de Hunyade, depois do que ele fez com seu pai e seu irmão. Radu ficou surpreso também, mas de algum modo fazia sentido. Lada só guarda ressentimentos que possam ser úteis. De certa forma, a morte do nosso pai foi uma libertação para ela e ela pode até se sentir grata a Hunyade. De qualquer maneira, se puder aprender com ele ao usá-lo para conquistar o poder, ela é capaz de perdoá-lo por qualquer coisa. Hum, disse Mermédia. Seus dedos contornaram o nome de Hunyade. Radu queria a carta de volta. Queria ler de novo para se sentir capaz de fazer coisas que a sua irmã forte e violenta não conseguiria. Queria ter a carta na mão e se lembrar do medo no rosto de Mermédia quando pensou que Radu iria embora. Esse medo era suficiente para lhe encher de esperança. E ele ainda poderia conquistar seu próprio sonho. Capítulo 8 Fevereiro Uma semana depois de Lada começar a viajar com os húngaros, Hunyade cavalgou até a extremidade do acampamento onde ela e seus homens estavam instalados. Ele gritou um comando em húngaro para que todos arrumassem suas coisas para partir. Ninguém respondeu. Ele olhou para Lada. Eles não se falavam muito e Lada estava começando a questionar sua pressa em mandar Bogdan encontrar alguém para enviar uma carta a Radu. Talvez tenha declarado cedo demais que Hunyade era seu aliado e se alguma coisa acontecesse a Bogdan jamais se perdoaria. Ele era o único pedaço de sua infância com que Lada ainda tinha relação. Não conseguiria suportar perdê-lo também. A ausência de Bogdan lembrava Lada da ausência dos outros dois homens mais importantes de sua vida. Mas em breve Radu receberia sua carta e se juntaria a eles. Do outro homem preferia manter distância. Hunyade gritou a ordem de novo. Por que seus homens não obedecem? Questionou. Lada ergueu uma sobrancelha. Eles não falam húngaro. Ele gritou o mesmo comando em turco. Todos os homens voltaram-se para Hunyade. Ninguém se moveu. Lada estreitou os olhos. E eles não respondem às ordens em turco. Hunyade franziu a testa e confiou a barba. Então como eu faço para comandá-los? Você não faz isso. Eu faço. Em Valáquio ela ordenou que seus homens arrumassem as coisas para partir. Imediatamente eles entraram em ação de forma eficiente e bem treinada. Hunyade ficou observando pensativo. Lada passou a cavalgar com mais animação depois. Ela ainda precisava se provar para ele. Mais tarde naquele dia Hunyade encontrou Lada cavalgando ao lado de Stefan e Nikolai na retaguarda da companhia. Stefan afastou seu cavalo abrindo espaço para o húngaro. Seus homens são bem disciplinados comentou Hunyade coçando a barba. Ele mexia nos pelos do rosto com frequência. Lada perguntou-se se seria porque quando o jovem fora privado de sua barba teve que lutar bastante por muito tempo para passar de filho de lavradores a um dos líderes mais poderosos nas fronteiras do Império Otomano. Para Lada ele tinha todo o direito de se apegar e de se divertir com a barba ou talvez a barba provocasse muita coceira. Fomos muito bem treinados Lada respondeu em valáquio Hunyade continuou a conversa na mesma língua sempre prefiro enfrentar os ciparreis aos janíseros os janíseros são muito mais aguerridos Nikolai abriu um sorriso ácido Esse é um dos benefícios de se ter uma força formada por escravos sem posses e sem família é fácil ser destemido quando não se tem nada a perder Hunyade soltou um grunido apontando para a cicatriz proeminente de Nikolai perguntou onde foi que conseguiu isso? O sotaque dele ao falar valáquio era tão terrível que doía nos ouvidos de Lada O sorriso de Nikolai escancarou-se esticando a cicatriz até o ponto de ruptura em Varna de um húngaro pouco antes de matarmos o seu rei Lada acerrou os punhos pronta para entrar em ação e defender Nikolai para sua surpresa Hunyade deu risada Ah Varna foi um desastre ele voltou a falar em húngaro isso me fez regredir alguns anos ainda não nos recuperamos da perda do nosso rei o novo Laszlo o póstumo não é exatamente o ideal a expressão dele se tornou distante e pensativa poderia ser substituído Lada deixou-se levar pelo tom de voz dele antes mesmo de pensar a respeito você Hunyade era um príncipe da Transilvânia amado pelo povo e de uma força militar a ser temida caso fosse um rei e seu aliado o caminho para o trono da Valak abriu-se diante dela banhado em uma luz dourada até o momento que Hunyade caiu na risada esvaziando suas esperanças e jogando as sombras de volta no lugar eu? rei? não já tentei assumir um trono na verdade não sirvo para ficar sentado seja onde for Lada se encolheu na cela mal-humorada Hunyade ainda era um aliado poderoso mas um rei seria melhor seu povo teria sorte de ter um homem como você como rei Hunyade bateu com a mão em seu ombro eu sou um soldado não fui feito para política e para corte meu filho Matias por outro lado foi criado para isso ele vai longe vai fazer coisas que eu jamais conseguiria Hunyade sorriu ele é o meu maior triunfo e um rapaz muito bonito Lada franziu a testa sem saber o que tinha a ver com os atributos de Matias por outro lado já havia visto muitas portas se abrirem para Radu por causa da beleza com certeza isso vai ser útil para ele ele precisa de uma esposa que tenha pulso alguém capaz de moderar suas extravagâncias que possa guiá-lo ele vai precisar de uma boa aliança caso Matias quisesse continuar a ganhar espaços na corte da Hungria precisaria trazer consigo algum tipo de poder Hunyade não vinha de uma família tradicional não tinha história tinha terras e riquezas era verdade mas tudo isso era novo e novos ricos não costumam ser motivo de orgulho no mundo da nobreza Hunyade deu outro tapinha no ombro dela não estou preocupado com alianças elas vêm e vão mas força de caráter isso tem um valor inestimável Hunyade cavagou para longe deixando uma Lada confusa atrás de si ele quer que eu encontre uma esposa para seu filho perguntou virando-se para Stefan que estava cochichando com Nicolai Stefan fingia não falar húngaro mas entendia muito bem o rosto de Nicolai estava vermelho em seu esforço para se segurar por fim a risada estrangulada escapou Lada minha cara menina dragão ele quer que você seja a esposa do filho dele ele que vá para o diabo esbravejou ela a raiva e a humilhação borbulhavam dentro dela durante todo esse tempo Hunyade havia como nada mais do que um ventre como poderia mostrar-se para o mundo da maneira como se enxergava e que leve o filho junto Lada esfregou a testa incomodada não era à toa que ele havia tentado comandar seus homens provavelmente os considerava seus uma espécie de dote onde exatamente nós estamos Nicolai se aproximou perto da Bulgária observando com olhos perdidos as árvores desfolhadas pelo inverno ao redor Lada não sabia o que fazer matar Hunyade e seguir em frente casar-se com o filho dele para ter a chance de assumir o trono da Hungria isso a deixaria mais próxima da Valáquia ou ainda mais distante era a mesma escolha que havia enfrentado antes a única escolha que se oferecia assumir o mínimo de poder que se conseguiria através de um homem se soubesse que seu destino seria sempre esse teria ficado ao lado de Mermade pelo menos com ele havia aquela faísca aquele calor se Matias fosse inteligente e bonito como dizia seu pai não iria se interessar por uma esposa como ela e Lada não queria ser uma esposa jamais uma esposa ela deixou para trás o amor e partiu para um futuro esvaziado de poder eu não tenho nada murmurou Nicolai aproximou seu cavalo ainda mais até as patas dos animais se tocarem você tem a nós ele falou com uma voz suave e compreensiva nós vamos dar um jeito Lada Lada sentiu tentando esconder o desespero por quanto tempo mais ela podia esperar manter Nicolai Stefan Petro e os demais homens eles permaneceriam leais a ela e virariam as costas para alguém com reputação e poder como Runhade não se passasse mais tempo com ele vamos nos desvencilhar de Runhade na primeira oportunidade Lada não sabia como ele reagiria os homens dele eram mais numerosos que os seus ela não podia arriscar a vida de todos assim até que a ocasião ideal surgisse era preciso cerrar os dentes e se esquivar das conversas sobre casamento dois dias depois no acampamento Runhade agachou-se e começou a confabular com três de seus homens embora Lada o evitasse ultimamente a intensidade da conversa deles atraiu a sua atenção pois indicava algum desdobramento novo poderia ser uma oportunidade para ela e seus homens saírem de cena ou poderia significar que estava enquerencada Lada foi até lá e entrou na conversa o que está acontecendo? Runhade ergueu os olhos surpreso tem uma força armada de búlgaros vindo para cá eles estão em um desfiladeiro se os deixarmos passar podem se espalhar e formar fileiras nossa melhor opção é ir ao encontro deles mas você não tem tempo para se planejar o ataque é minha forma predileta de defesa Lada refletiu um pouco sobre essa frase isso a fez lembrar de algo de Torrin a mulher otomana que ensinara a usar pólvora em combate ela falava sobre a necessidade de estar sempre na ofensiva para que os outros países não invadissem terras otomanas empurrar para não ser empurrado o mercador da morte era como Torrin descrevia o que cada guerreiro deveria se tornar levar a morte para outros lugares a fim de mantê-la distante de sua casa que tipo de força armada Lada questionou um dos homens de Runyade bufou incomodado com a intromissão de Lada na conversa mas Runyade respondeu montada com armaduras pesadas Runyade tinha alguns homens de armadura que poderia encarar uma força como essa os homens de Lada porém usavam cotas de malha inapropriadas para o confronto direto Runyade deve ter entendido o que ela estava pensando não é o tipo de batalha para seus janízeros vão mantê-los na retaguarda Lada irritou-se ela sabia que seus homens eram duas vezes mais valorosos do que os de Runyade ele também saberia caso não estivesse tão concentrado em vê-la como uma noiva em potencial mas ela mordeu a língua antes de argumentar se Runyade entrasse em uma batalha em um desfiladeiro com ela e seus homens na retaguarda poderia ser uma boa oportunidade de fugir ela suspirou sentindo os novos fios que a ligavam ao trono arrebentarem um a um o que lhe restou como sempre foi um único fio que a conectava ao poder ela mesma eles cavalgaram em alta velocidade por terras planas e cultivadas até chegarem à ameaça as paredes do desfiladeiro elevavam-se diante deles uma garganta estreita em meio a uma fileira de várias léguas de morros rochosos a única passagem viável para as tropas montadas Lada logo entendeu porque Runhade precisava deiter os búlgaros antes que eles ultrapassassem o desfiladeiro depois disso teriam passagem garantida para qualquer lugar da Hungria que quisessem os gritos eram trazidos até Lada pela brisa intensa Runhade percorria sem parar suas fileiras de ponta a ponta um batedor apareceu com o cavalo ofegante babando Lada viu os ombros de Runhade ficarem tensos quando ele ouviu o relatório depois de dizer alguma coisa apontou para ela o batedor assentiu Runhade ergueu o punho e rugiu seus homens rugiram em resposta e foram atrás dele no desfiladeiro ele tinha encarregado o batedor de manter Lada onde estava ela abriu um sorriso tristonho era isso que iria descobrir foi até o batedor que tremia em cima do cavalo trêmulo o que foi ela quis saber Runhade pediu para você ficar de olho se os búlgaros passarem cavalgue a toda velocidade para o vilarejo mais próximo e avise as pessoas para irem embora ele apontou para o leste onde Lada viu a fumaça da chaminés indicando o local exato do vilarejo ele acha que os búlgaros vão passar? o homem colheu os ombros cauteloso são mais numerosos do que pensávamos muitos mesmo por que ele foi até lá então? se passarem vão queimar o vilarejo e saquear todos os suprimentos para o inverno o povo vai morrer de fome mas é só um vilarejo Lada franziu a testa mas é o vilarejo dele foi lá que ele cresceu o homem abriu um sorriso amarelo Lada voltou com o cavalo até os seus homens com aquela informação na cabeça eles poderiam ir embora ninguém iria impedi-los mas Runhade também poderia ter ido reagrupado seus homens em outro lugar deixado o pequeno vilarejo sucumbir maldita honra Lada gruniu olhando para o desfilamento as forças de Runhade já haviam desaparecido após fazer uma curva não demorariam muito para se engajar com o inimigo ambas as forças ficariam presas e restritas pelas paredes do desfiladeiro seria uma carnificina de ambos os lados não era problema seu mas os olhos dela dirigiram-se para a beirada do desfiladeiro seria inatingível para soldados montados com armadura mas isso não significava que ninguém mais pudesse chegar lá ela precisava de um aliado precisava de mais fios para manipular o poder e se conseguisse mostrar a Runhade do que era capaz talvez o atraísse para seu lado ela poderia fugir mais uma vez ou aproveitar a chance Lada desceu do cavalo e apanhou as armas desmontar peguem tudo o que puderem carregar Nicolai leve os homens para o outro lado se por esse não for possível o que vamos fazer Petro perguntou já obedecendo a ordem vamos dar uma olhada eles seguiram o morro acima aos tropeções entre as árvores e rochas cada um encontrou um caminho diferente os homens espalharam-se Lada liderava o grupo correndo escorregando e escalando não era uma subida fácil mas estavam avançando bem o som dos gritos dos homens e dos cavalos mostravam que estavam perto do objetivo por fim ralados e suados chegaram à beirada superior do desfiladeiro imediatamente acima da batalha ambos os lados estavam presos em gargalos o que só permitia que alguns homens mais à frente se enfrentassem quando esses morriam os próximos assumiam seu lugar Lada examinou as fileiras dos búlgaros que estendia por uma distância enorme eles poderiam lutar por mais tempo Rui Ad não estava muito longe da dianteira da fileira todo mundo ali morreria ele devia saber disso tinha consciência do que estava enfrentando mas deixou os homens de lado de fora caso ela estivesse no comando sacrificaria os soldados de outros comandantes para cansar os oponentes em vez disso ele os poupou da batalha e os encarregou de proteger o vilarejo caso seus esforços falhassem Rui Ad havia matado seu pai e seu irmão antes disso foram motivo porque seu pai a entregar aos otomanos e a convidara para fazer parte de suas tropas tendo em mente arranjar-lhe um casamento Lada tinha todos os motivos para deixá-lo morrer apesar de ser grata pelo fato de seus homens terem sido poupados mas a Valac a chamava e ela não tinha como responder como poderia vencer essa batalha por ele eles vão todos morrer Petro disse franzindo a testa Lada e seus homens estavam em um ponto alto demais para atirar flechas e setas de balesta além disso os búlgaros usavam armaduras pesadas seria um desperdício de munição quase sem nenhum efeito prático mas vocês já ouviram falar da história de Davi e Golias Lada lembrava-se dessa só gostava desse tipo de histórias antigas sobre batalhas leões e exércitos as parábolas e as curas de Jesus não lhe serviam de nada ela gostava do deus furioso vingativo e beligerante Lada pegou uma pedra grande e a jogou para o alto algumas vezes ela olhou para o outro lado do desfiladeiro onde estava Nicolai mostrou a pedra e apontou para a retaguarda da fileira dos búlgaros ali tinha uma área no morro que indicava anos e anos de deslizamento de pedras não havia árvores e a terra estava remexida na beirada do precipício rochas enormes esperavam pacientemente que o tempo e os elementos a libertassem da imobilidade Lada fez um gesto de empurrão e então deixou a pedra cair de suas mãos Nicolai olhou para as rochas ele acenou com o braço e então correu com Stefan e vários homens naquela direção enquanto Lada esperava Petro agachou-se a seu lado o som da batalha mais abaixo era terrível ela nunca virá algo tão grandioso assim de tão perto fascinada continuou observando não era o que ela esperava sua única experiência no combate corpo a corpo era com assassino de aluguel ou nos treinamentos ela viu como Ruinhade comandava seus homens e que mesmo do chão ele agia como se tivesse uma vista aérea do enfrentamento também viu que apesar de toda sua inteligência ele perderia escolher a honra em vez do espírito prático deveria ter sacrificado os homens dela para deter o avanço dos búlgaros e depois reagrupado suas forças em outro lugar ignorando a ameaça ao vilarejo mas ele não contava com ela o impacto que se transformou em um retumbar atraiu a atenção de Lada de volta para Nicolai as rochas começaram a rolar em meio a uma nuvem de poeira não eram suficientes para bloquear por completo o desfiladeiro mas eram o bastante para impedir que mais de um homem voltasse por vez para o lugar de onde tinham vindo Ruinhade olhou para cima quando viu Lada gritou alguma coisa e fez um gesto furioso para as rochas Lada deu risada ciente do que ele deveria estar pensando suas ações só haviam tornado impossível que os búlgaros batessem retirada o que os empurraria para cima de Ruinhade Lada apanhou uma pedra tão pesada que precisou pegar com as duas mãos em seguida arremessou com um gemido alto a pedra despencou e pousou com um baque metálico no capacete de um soldado da fileira dos búlgaros ele tombou de cima da cela e foi ao chão de ambos dos lados do desfiladeiro os homens de Lada entraram em ação pedras não faltavam os búlgaros estavam tão próximos uns dos outros que não era preciso nem mirar era jogar uma pedra e acertar o alvo simples assim os búlgaros começaram a entrar em pânico tentando sair do caminho mas não havia para onde ir os cavalos gritavam os soldados desciam das montarias e tentavam escalar as paredes do desfiladeiro eram recebidos com pedradas alguns ainda mantinham a cabeça fria e disparavam as balestras mas a distância era grande demais e os homens de Lada tinham muitos lugares para se esconder os búlgaros mais à frente começaram um avanço desesperado mas Ruiade cumpriu com alvor o papel de segurá-los ele formou uma linha firme e impenetrável aos ataques caóticos dos oponentes e se pôs a esperar no fim da tarde com os braços exaustos Lada jogou uma última pedra em seguida sentou-se Nicolai e os homens do outro lado do desfiladeiro fizeram o mesmo restavam tão poucos búlgaros que seria fácil os homens de Ruiade os derrubarem com suas balestras parecia que um deus impiedoso havia passado por lá arremessando corpos como se fossem refugio homens e cavalos empilhavam-se no caminho destruídos e enroscados uns aos outros quando Lada e seus homens desceram dos morros aos tropeções foram recepcionados com fogueiras e alimentos os homens de Ruiade os aplaudiram e os receberam de braços abertos o comandante abriu o caminho até Lada ele a abraçou e a girou no ar isso foi brilhante gritou aos risos ela esperou até que ele a pusesse no chão em seguida encarou com uma expressão séria e impassível sim foi mesmo você não serve para rei e eu não sirvo para esposa sou uma líder e uma governante e quero seu apoio Ruiade a sentiu de forma solene e seus dedos desapareceram dentro da barba você é valiosa demais para se casar ele não disse essa frase em tom de galhofa ou falsidade Lada percebeu nos olhos dele que passara a vê-la de outra forma ela endireitou os ombros tinha feito uma coisa boa havia conquistado um aliado por mérito próprio e iria usá-lo de todas as formas que pudesse para destruir seus inimigos inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação dessa leitura fim da primeira parte do livro Dona do Poder de Kirsten White